Primeiramente, bom dia a todas as pessoas. Eu já vou dar início fazendo a composição aqui da mesa, para a gente não perder muito tempo, saudar aqui a presença do movimento sindical, diversos companheiros do movimento sindical que estão aqui presentes, do parlamento, da Transpetro, da Petrobras. A gente vai fazer a composição aqui da mesa. Vamos chamar todo mundo. Se faltar alguém, fala aqui com o Enio, por favor. A ideia nossa aqui, antes de fazer a composição da mesa, no ano passado, nós montamos a Frente Parlamentar Estadual de Defesa da Retomada dos Empregos na área de petróleo, gás e indústria naval. Nós sabemos o quanto é importante para a economia do Brasil e o quanto é importante, sobretudo, para a economia do Estado do Rio de Janeiro, o quanto nós fomos profundamente impactados nesses últimos anos pela tomada de decisões da Petrobras de não contratar a construção de navios aqui nos nossos estaleiros. O não cumprimento do conteúdo nacional, o esvaziamento da possibilidade de a gente ter o conteúdo nacional sendo executado pela Petrobras, o quanto isso impactou negativamente para a economia do Brasil e, sobretudo, para a economia do Estado do Rio de Janeiro. com a vitória do presidente Lula, a possibilidade de retomar esse caminho, que é um caminho muito importante para a nossa economia. Nós montamos aqui a Frente Parlamentar Estadual, junto com a Frente Parlamentar Nacional, presidida pelo deputado Lili Neymar, lá do Rio Grande do Sul, a nossa brava companheira, Jandira Feghali, que é deputada federal aqui do Rio de Janeiro, que tem uma longa trajetória dedicada à defesa dos empregos da indústria naval de petróleo e gás. Já vou chamar a Jandira para sentar aqui do meu lado, que ela vai presidir aqui junto comigo, companheira Jandira Feghali. E vou fazer aqui a composição da mesa chamando os outros representantes. O diretor da Transpetro Marítimo, Johnny Soares, por favor, para compor aqui conosco. Representante da Petrobras, Lourenço Lustosa Frois, coordenador de programa para novos FPOS, compor aqui também conosco. O diretor de Assuntos Marítimos, da ContiMaf, José Válido. Presidente Estadual da CUT, Sandrão. Eu não vi o Sandrão por aí. Membro da Direção Nacional da CTB, Jesus Cardoso. Por favor. O diretor da FUP, Joacir Pedro. O presidente do Sindipetro, o Teseu. Deve estar chegando aí. Porque o Teseu vem de longe, ele vem de campos. O secretário-geral do Sinaval, Sérgio Leal. O subsecretário estadual de Economia do Mar, Felipe Peixoto, que também eu não vi aí. Está caminho? O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói, o Edson Rocha. Representante da FIRJAM, Carine Fragoso. E gerente da Petrobras Gás Naval. Está bom. Fechamos aqui a composição da mesa. O Enio vai nos auxiliar. À medida em que os outros forem chegando, a gente vai compondo a mesa. Antes de passar aqui a palavra para a deputada Jandira Feghali, que vai ser a primeira a fazer uso da palavra, algumas questões eu acho que são importantes, a gente registrar. A nossa frente parlamentar, em contato com a frente parlamentar nacional, solicitou que a primeira visita técnica a ser feita pela frente parlamentar fosse feita aqui no Rio de Janeiro. Nós fizemos uma visita técnica a vários estaleiros aqui do Rio de Janeiro. Fizemos uma reunião com a Universidade Federal Fluminense, também, ainda no ano passado. E foi uma visita técnica muito importante para a gente ver as condições dos nossos estaleiros, o diálogo com a Universidade, porque essa parte, que é a parte do conhecimento, da ciência, da tecnologia, da formação permanente dos trabalhadores e trabalhadoras para a indústria naval, o acolhimento também dos relatórios produzidos pela Frente Parlamentar Nacional. Fizemos o lançamento da nossa Frente Parlamentar Nacional, que reuniu centenas de trabalhadores e trabalhadoras. O processo de escuta permanente também para ver o que a gente pode transformar em legislação. A mobilização do Parlamento Estadual também é muito importante, assim como estivemos presentes também em Brasília na audiência e na reunião puxada pela Frente Parlamentar e na interlocução que ela vem fazendo com os ministros. Na ocasião, fizemos reunião com o ministro Padilha, fizemos audiência pública no Congresso Nacional e estamos mobilizando permanentemente a Casa Legislativa, porque a gente precisa também do Parlamento Estadual mobilizado para que a gente consiga, de fato, a retomada dos empregos da indústria naval de petróleo e gás. Agora, há cerca de duas, três semanas atrás, uma tomada de decisão da Petrobras de contratar, de fazer os afretamentos com navios, com bandeiras estrangeiras, o que está sendo uma espécie de ducha de água fria na nossa perspectiva de retomar esses empregos da indústria naval de petróleo e gás. Então, a gente permanentemente tem que estar fazendo a escuta da Transpetro, da Petrobras, das frentes parlamentares e do movimento sindical, por isso que nós estamos aqui hoje fazendo essa audiência pública. Então, a primeira a fazer uso da palavra vai ser a nossa companheira, a deputada Jandira Feghali, que é a nossa representante do Rio de Janeiro, é a vice-presidente da Frente Parlamentar Nacional e está fazendo parte aqui hoje dessa audiência pública conosco. Passar aqui a palavra para a deputada Jandira Feghali, tem aí. A gente vai abrir, para ver se a gente consegue fazer o uso da palavra, entre oito e dez minutos, para ter condição de todo mundo falar, se todo mundo falar, vai dar mais ou menos uma hora, uma hora e dez. Bem, primeiro, bom dia. Bom dia, deputada Verônica, que preside a Frente, preside essa sessão. Quero comentar todas as representações institucionais, parlamentares, sindicatos, entidades, trabalhadoras, trabalhadores. Bom, primeiro, eu estou aqui representando a Frente Parlamentar Nacional em Defesa do Setor Naval. E o presidente dessa frente, o deputado Alexandre Lindemeyer, que tem tido uma dedicação muito grande a esse trabalho, a essa frente, mas hoje, particularmente, ele não pôde sair do Rio Grande do Sul para estar aqui nesse horário, pediu que eu aqui, a mesa, representasse essa frente parlamentar, que tem tido uma atuação bastante intensa, bastante ativa, e buscando, de fato, soluções. A gente precisa fazer as reuniões, precisa ouvir, precisa auscultar, precisa dialogar, mas nós precisamos também ter soluções, nós precisamos partir para as soluções dos problemas, porque senão a gente vai passar o ano inteiro só se reunindo sem que algum resultado objetivo e concreto aconteça. Então, a primeira coisa é compreender a importância dessas duas frentes. Foi muito importante a iniciativa da deputada Verônica de fazer a frente no Estado do Rio de Janeiro, porque é a possibilidade que a gente tem de fazer uma interação, uma integração muito potente entre as demandas de um Estado que tem um imenso peso nesse setor, que tem muitos trabalhadores qualificados e que tem histórico nesse setor, integrando-se nacionalmente com o trabalho que a gente faz no Congresso Nacional, até porque muitas das soluções dependem, de fato, do plano nacional. E, na minha opinião, a primeira coisa que eu queria deixar aqui como preocupação e como algo que nós estamos tentando compreender e tentando construir, é que o governo brasileiro precisa ter uma posição única sobre isso. Não pode o BNDES ter um discurso, a Petrobras ter outro discurso e o ministro ter outro discurso. Isso não pode, senão nós não teremos solução. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, unificar o governo brasileiro em relação ao setor de petróleo e gás e, particularmente, do Xanaval e Marinha Mercante Brasileira. E isso a gente percebe que não existe ainda, Verônica. Ainda não tem uma posição única de governo na relação com esse segmento. Segundo lugar, eu acho que há uma pouca compreensão de alguns dirigentes sobre a importância e o peso desse segmento. Eu não sei quem viu a entrevista do vice-presidente Alckmin, a Miriam Leitão, quando falou da indústria naval, ele disse que não, o Brasil não vai construir navio, porque o que nós vamos fazer são algumas barcaças no norte do país para transporte fluvial, de passageiros ou de algum abastecimento específico. No dia seguinte, nós fomos na audiência com o vice-presidente Alckmin e tivemos a oportunidade de dizer a ele a importância do setor e a abrangência que ele tem e o peso que ele tem na indústria brasileira. Cobramos, inclusive, dele a presença dessa industrialização no plano da nova indústria e demos a ele um conjunto de propostas. Eu acredito que essa reunião tenha sido muito produtiva, porque ele compreendeu sob a boca de vários, inclusive presença de governo de Estado da Bahia, presença de empresário do Amazonas, presença de sindicalistas do Brasil todo, presença da representação da Maria Mercante. Eu acho que ali ele conseguiu dar um... virou a chave para compreender o que significa e compreender como superar e resolver. Estava lá presente o secretário de indústria dele, que já está conduzindo grupos de trabalho sobre isso, com uma compreensão muito mais profunda do setor. E eu penso que essa audiência de todas que a gente fez talvez tenha sido a mais significativa, porque ele é o ministro da Indústria, Desenvolvimento e Indústria do Comércio. Então, essa indústria naval, particularmente foi esse tema que nós tratamos com ele, como consequência, a bandeira nacional na Maria Mercante. Eu acho que ele teve uma compreensão muito diferente do que ele tinha tido até então. E eu espero, e nós ficamos reunidos com ele novamente em abril, para que essa discussão possa ter consequência objetiva. Ele anotou a pauta, anotou as propostas que envolveu o uso do Fundo da Maria Mercante, seu não-contigenciamento, redução de juros, a chamada... Como é que chama, gente? Economia? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Depreciação acelerada. Esse nome está na moda, não é? Depreciação acelerada, a questão da tributação sob importação de equipamentos, navios e afetamento, ou equipamentos de produção, que hoje é zero. A BR do Mar é a lei do afetamento. Eu estou com ela aqui, inclusive, deputada Verônica, eu estou com todas as propostas de modificação dela, vou apresentar ao deputado Alexandre essa semana, para a gente apresentar pela frente um novo projeto de lei mudando a BR do Mar. Porque essa lei é uma lei que inviabiliza a indústria, inviabiliza a Maria Mercante brasileira. Então, nós vamos atuar para alterar a BR do Mar, que é uma demanda desde quando nós votamos, e eu votei contra, obviamente, desde que essa lei foi votada, nós temos uma barreira para evoluir nesse setor. E penso que a questão da qualidade da mão de obra também foi colocada lá, foi colocada pelo ministro de Portos e Aeroportos, foi colocada para todo mundo, todo mundo está com essa pauta em Brasília, e eu penso que nós devemos voltar a Petrobras, tem um diretor aqui, é muito importante que ele esteja aqui, voltar a Petrobras para realinhar o debate, realinhar a perspectiva. O presidente da Transpeto estava na audiência com o ministro Alckmin, e nós precisamos ir ao BNDES também. Eu penso que o posicionamento do Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, tem sido um bom posicionamento em relação à dinâmica e ao desenvolvimento do setor. É claro que esse debate aqui não se limita ao setor naval, também discute a questão da Rota 3, também discute o polo gaslube, e que nós precisamos também dar desenvolvimento a isso, porque eu fui secretária de Desenvolvimento e CES Tecnologia de Niterói e representava Niterói no ConLeste, que era o consórcio que discutia o Comperge e toda a estruturação da região para a chegada do Comperge, que nunca chegou, de fato. Nunca chegou. Nem produção de primeira, nem de segunda, nem de terceira geração. Hoje, o que se discute é se faz ali uma grande refinaria, em Itaboraí, porque o Comperge, no seu projeto original, me parece, não tem hoje, a não ser que a Petrobras tenha dados novos, não tem hoje essa ainda possibilidade. e a Rota 3 funciona parcialmente desde junho de 2022. E, se nós não atraímos indústria para essa região, o gás vai passar por aqui, vai para Minas, vai para qualquer lugar, menos para a indústria no estado do Rio de Janeiro. Então, nós vamos ser rota de passagem. A Rota 3 será uma rota de passagem, porque nós não vamos ter uso correto e eficiente desse gás para uma indústria que se instale no estado do Rio de Janeiro. Então, é preciso que o Rio de Janeiro se levante, é preciso que os trabalhadores, que nós, parlamentares, que todo mundo se levante para garantir que tem indústria na região para o uso desse gás, que está sendo reinjetado hoje no percentual altíssimo. Nós podemos ter uso mais nobre para esse gás, que é exatamente industrializar, produzir e gerar, inclusive, impacto social no uso desse gás. Então, a Rota 3 tem peso, e o polo gás de lube também, nós precisamos saber o que vai ser feito desse polo, qual é a perspectiva, qual é o projeto, o que, de fato, a Petrobras está pensando para essa região, que é muito importante para o estado do Rio de Janeiro. No mais, eu quero deixar aqui a minha ausculta, eu vou ouvir vocês, que a gente tem que ter capacidade de ouvir, a nossa disposição de enfrentar, não apenas a legislação, mas para continuar cobrando dos ministros do Brasil posição sobre isso, mas, acima de tudo, o nosso esforço agora é chegar ao presidente Lula, que, na minha opinião, é quem pode dar o comando unificado para o governo para cumprir com as suas definições políticas em relação ao setor naval, em relação à questão do gás e do petróleo, para que a gente tenha, não apenas a chamada nova indústria, mas, principalmente, a geração de emprego, de renda e a bandeira brasileira nos navios brasileiros construídos no Brasil. É assim que a gente está pensando, é assim que a gente vai trabalhar. Muito obrigada, eu estou aqui para ouvir. Obrigada, deputada Jandira Feghali. Antes de passar a palavra para o próximo orador, registrar a presença, já está aqui entre nós, a representante da Firjan, a Karine Fragoso, já está aqui conosco na mesa, muito obrigada pela sua presença, e também o secretário-geral do Sinaval, o senhor Sérgio Leal, obrigado também pela sua presença. Vamos passar agora a palavra para o representante da Petrobras, não, desculpa, vamos passar agora para o diretor da Transpetro Marítimo, o senhor Johnny Soares. Alô? Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Bom dia a todas e a todos. Sou o Johnny Soares, sou o diretor de transporte marítimo da Transpetro, sou um oficial da Maria Mercante Brasileira, com muito orgulho. Gostaria de saudar a todos os componentes da mesa, deputada Verônica, deputada Jandira Feghali, ao nosso chefe de máquinas Vale, do Joacir, todos que estão aqui, o colega aqui também, Lourenço da Petrobras, em nome dos quais eu saúdo a todas e a todos sobre esse importante evento que nós estamos participando. Porque, senhoras e senhores, é muito importante, além da plateia que está aqui assistindo, que nós façamos uma reflexão importante com toda a sociedade brasileira. É importante que nós falemos a respeito do tema que está sendo tratado aqui por várias razões. E nós da Transpetro temos uma visão muito clara, deputada Verônica, sobre o papel de uma empresa estatal. O papel de uma empresa estatal é, o propósito maior é desenvolver e gerar emprego e renda no Brasil. Esse é o papel de uma empresa estatal. Em primeiro lugar, ela deve se ater a esse propósito maior. E também, não é à toa, que diversos países do mundo têm a questão da sua indústria naval forte e soberana. A Transpetro entende que a indústria naval é bom para o negócio dela como geradora também de emprego e renda no Brasil. E também, como diversos países do mundo entendem e aproveitam do benefício gerado por essa indústria naval. Vou citar dois exemplos aqui, deputada Verônica. A China tem uma indústria naval como política de Estado, uma indústria naval perene, que cria centenas de milhares de empregos naquele país, que consegue captar e fazer com que pesquisa e desenvolvimento seja aplicada para um negócio que gera muito emprego e muita renda. Hoje, a China tem diversos estaleiros do mundo inteiro sendo aplicados e recebendo questões que aplicam diretamente no seu desenvolvimento. E vou citar outro exemplo que é diametralmente oposto a esse país chinês, que é um país que é a meca do liberalismo, o benchmark do liberalismo mundial. Estados Unidos da América. O presidente Joe Biden, no seu discurso do Estado da União, na última sexta-feira, se não me engano, ele citou uma questão importante do chamado By American Act. O Estado americano, o governo americano, tudo aquilo que for destinado a diversos setores da economia americana, precisam ser feitos nos Estados Unidos. Ora, por que a meca do liberalismo americano, do liberalismo mundial, aplica isso no seu próprio país? Porque ele entende do papel que vai muito mais além simplesmente da questão econômica e financeira. É uma questão estratégica. E não é à toa que os Estados Unidos têm uma política para a sua indústria marítima nacional com cerca de 100 anos, chamado Jones Act, em que o navio, para operar na cabotagem americana, ele precisa ser fabricado fabricado nos Estados Unidos, ter tripulação americana, ter seguro gerado nos Estados Unidos. Ora, eles entendem, o país dos Estados Unidos e o país China têm muito mais características similares com o Brasil do que os outros, do que muitos outros países do mundo. Então, é muito importante que essa política de Estado seja aplicada aqui também e que crie emprego e renda no nosso país. É muito importante que isso se destaque. Não é à toa que esses países têm a questão estratégica colocada de uma maneira clara, transparente. E construir navios, deputada Jandira Feghali, como já dizia o nosso querido Severino, é uma decisão política. Por que é uma decisão política, pessoal? Também é importante que nós falemos a respeito disso. É uma questão política porque os decisores vão ter que se debruçar sobre um aspecto que vai muito além de uma simples expressão. Ele abarca todo um conjunto de elementos ligados ao desenvolvimento nacional. Então, se é uma decisão política, na cabotagem brasileira, precisa ser colocada como aplicado somente para a navegação brasileira. como é nos Estados Unidos. Aliás, a única vez na história do Brasil, chefe Vale, que a cabotagem brasileira foi aberta, foi em 1886 e provocou quase um colapso na economia brasileira, porque o Brasil é um país continental. Ele não é simplesmente só o Sudeste. Ele vai muito além disso. E, felizmente, com o advento da República, em 1889, a cabotagem voltou a ser protegida, como é na maioria dos países do mundo, especialmente com as características do Brasil. Então, a Transpetro agradece pelo convite, deputada Verônica, e estamos juntos, temos uma demanda estabelecida, entendemos que é importante não só para ela, mas para o Brasil também, do ponto de vista estratégico, de soberania, que nós tenhamos uma indústria naval forte e soberana. Muito obrigado. Obrigada. Antes de passar a palavra para o próximo inscrito, quero registrar a presença do representante do Conselho Regional de Economia, o Corecom Rio de Janeiro, o Antônio Magalhães, o presidente. Registrar aqui a presença do meu querido companheiro, presidente do CRT, ex-deputado dessa casa durante vários mandatos, deputado Gilberto Palmares. Muito obrigado pela sua presença. registrar a presença dos representantes do Sindimar, representante do gabinete da deputada, minha companheira Marina do MST, mandou representante aqui do mandato, e o Rony Anderson, chefe de gabinete da Transpetro também. Vamos passar aqui a palavra agora para o representante da Petrobras, o senhor Lourenço Lustosa Frois, coordenador do programa para novos FPSOS, Unidades Flutuantes de Armazenamento e Transferência. Bom dia, muito obrigado. Gostaria de agradecer inicialmente pelo convite. Vamos tentar mostrar um pouco do que nós já estamos fazendo. Deputada Verônica, deputada Jandira, representando aqui o deputado federal Lindemeyer, presidente da Comissão Federal, da qual a gente participou ativamente ao longo do ano passado. Também para desmistificar um pouco a questão do posicionamento da Petrobras, eu gostaria de esclarecer que, para a gente que já trabalhou e vem trabalhando com os estadeiros ao longo da nossa carreira, para a gente é extremamente gratificante ver os investimentos sendo feitos no Brasil. A gente já presenciou situações, por exemplo, de um colega que trabalhava na limpeza, fazer um curso de soldador, e ele passar para uma ascensão social que é muito possível dentro do ambiente de um estaleiro. Tenho certeza que vários aqui sabem disso muito melhor do que eu. Mas é muito gratificante para a gente presenciar esse tipo de situação. Eu gostaria de colocar que a gente está... Aqui em Angra, por exemplo, eu trouxe alguns dados aqui do estado do Rio. Então, aqui em Angra, a gente está fazendo as obras da P-78, da P-80, da P-83, aqui no estaleiro em Angra, e a gente está com em torno de 4 mil pessoas mobilizadas na construção desses módulos. Eu acompanhei alguns desses módulos, o estado no qual eles saíram, foram entregues, módulos de plataformas. São módulos muito grandes, os módulos cresceram mais ou menos em três vezes em termos de peso em relação ao nosso histórico anterior. Então, esses módulos saíram com uma qualidade excelente. A gente não deve ficar achando que a gente do Brasil, a gente não tem condição de fazer igual a qualquer outro país do mundo ou até melhor podemos fazer. Então, eu vi a qualidade desses módulos, foram muito bem feitos aqui no estaleiro em Angra, que muitos aqui devem conhecer, e a gente tem um nível de execução muito bom nesse estaleiro. E pudemos ver isso na qualidade de execução dos módulos. E temos esse efetivo que é significativo executando essas obras. Também gostaria de colocar que a gente está, deputada Jardino, estamos firmes na obra da unidade de processamento de gás natural, ali no GásLube, o PGN, estamos com 6 mil pessoas ali. Tem uma previsão de dobrar esse efetivo com as obras que a gente tem previsão de fazer uma termoelétrica, ainda em fase de estudos e depois passará pela contratação. E duas unidades de craqueamento de óleo, que a gente vai aproveitar o óleo da Reduc e vai ampliar a capacidade do GásLube como unidade de lubrificantes. Então, temos a possibilidade de dobrar o efetivo que a gente tem lá hoje de 6 mil pessoas ao longo do quinquênio. Gostaria de colocar também que a gente tem um processo de renovação da bacia de campos em andamento. São embarcações que já estão no final da sua vida útil e a gente vai colocar unidades novas, abrindo possibilidade de novas atividades. Essas unidades também que saem são unidades que terão que ter uma destinação adequada. Então, por exemplo, a P32 e a P33, a gente já fez a desencoragem delas e já encaminhamos para um processo que será feito de desmantelamento da embarcação, o que gera também uma atividade econômica. A gente não acha que o estaleiro vai viver do desmantelamento, mas isso gera uma atividade entre um projeto e outro importante também, porque pode utilizar parte da infraestrutura do estaleiro. Gostaria de colocar também que estamos com 14 unidades novas no quinquênio, como a gente divide o nosso plano estratégico. São 14 FPSOs novos, dos quais 11 têm conteúdo local. Viu, deputada Verônica? A gente tem uma participação bem importante de conteúdo local nesse plano estratégico que a gente tem agora. Temos 11 unidades com parcelas sendo feitas aqui no Brasil e são bem importantes para a gente. Boa parte está sendo feita aqui no estaleiro em Angra, que é um estaleiro bem importante para a gente. E também gostaria de colocar aqui que a gente tem um programa de renovação das embarcações, que são as embarcações de apoio marítimo. A gente está estudando ainda até 38 embarcações. deve fazer um lançamento esse mês, desse programa. Então, ele vai ser aprovado, vai ser divulgado. Mas eu gostaria de colocar que essas embarcações atingem um outro tipo de estaleiro, que é um estaleiro um pouco menor que tem competitividade para fazer esse tipo de embarcação. Para fechar, eu gostaria de colocar que a gente está junto da Frente Nacional com uma proposta de controle do local progressivo, que é um mecanismo de incentivo que a gente está colocando como uma proposta. E também que entendemos que o Fundo de Maria Mercante de fato é fundamental, principalmente a questão de garantias que talvez o meu amigo Sérgio vá comentar aqui, mas é uma questão que é uma dificuldade que o próprio Sinaval trouxe para a gente, a dificuldade da empresa que acabou de sair de uma recuperação judicial, que tem dificuldade de acesso às garantias ou de dar as garantias bancárias, conseguir superar. Então, é um ponto bem importante para a gente conseguir tratar para aumentar a penetração desses projetos que a gente tem aqui no Brasil em execução. E fico à disposição e agradeço a todos pela atenção. Obrigado. Queria registrar que a presença acabou de chegar para fazer parte aqui do dispositivo junto conosco, do senhor Felipe Peixoto, que é o subsecretário de Estado de Economia do Mar. Agradecer a presença de vossa excelência aqui junto conosco. Vou passar a palavra agora para o diretor para assuntos marítimos da ContiMaf, o senhor José Válido. Bom dia a todos e a todas. gostaria de saudar a mesa na pessoa das duas deputadas, Verônica e deputada Jandira Fergali. E aí eu faço o primeiro destaque, não é aliada de última hora, aliada de primeira hora, desde o primeiro mandato dela até os dias de hoje, e esperamos que ela continue por bastante tempo, mesmo ela já tentando anunciar a aposentadoria, se depender de nós, não aposenta não. E saldo também a todos e a todas os companheiros que estão aqui presentes, registrando que lá embaixo tem mais de 100 colegas nossos que gostariam de estar presentes. E aí, deputada, faço um apelo, se tivermos novas reuniões do fórum, precisamos ter espaço para colocar esse pessoal. Os companheiros metalúrgicos, os companheiros do Conselho de Técnicos, os companheiros petroleiros. Então, eu quero registrar isso, porque nós estamos pedindo espaço para passar. Algumas análises precisam ser feitas aqui. primeiro, o diretor Jones, que aqui está, representa a Transpetro, que sucedeu à Fronap. A Fronap era um pedaço da Petrobras. A Fronap nasce antes mesmo da Petrobras. O Conselho Regional de Petróleo trouxe navios petroleiros para o Brasil. A Fronap chegou a ter 78 navios. Fazia o transporte praticamente todo do petróleo na cabotagem brasileira. Hoje, a Transpetro tem 26 embarcações. Dessas 26 embarcações, somente 11 estão destinadas aos produtos de petróleo, gás e seus derivados no Brasil. As outras 15 fazem longo curso. Essas 11 embarcações, junto com outras embarcações de empresas brasileiras, e vai aí o primeiro dado estarrecedor, e nós precisamos estar atentos a isso, da cabotagem brasileira. Os produtos transportados por container ou de carga seca têm uma média de 90 a 96% sendo transportados por embarcações brasileiras, com bandeira brasileira, mesmo as empresas sendo na sua maioria de capital estrangeiro. Já quando nós vamos para o petróleo e graz, vocês vão ouvir um número que vocês vão duvidar. Somente 4% é transportado por navio brasileiro. Vou repetir de novo, só 4% é transportado por navio brasileiro. os outros 96% são transportados por navio estrangeiro. Adivinha quem é que toma conta desse negócio? A Petrobras. A Petrobras incentiva o afretamento de navios estrangeiros que passam da casa de uma centena enquanto só 11 navios da Transpetra são dedicados a transportar o petróleo e o gás brasileiro. A Petrobras traz mais de uma centena de navios afretados a longo prazo, no qual a Petrobras paga inclusive se tiver que fazer docagem no exterior vai ser pago pela Petrobras. Isso precisa ser revertido urgentemente. O governo brasileiro precisa reverter isso. Agora vamos para o outro polo, que é o polo dos companheiros metalúrgicos. O Brasil já foi a segunda maior potência brasileira em indústria de construção naval. Isso nos anos 70, isso nos anos 80. Os estaleiros, principalmente do Rio de Janeiro, estavam em plena construção. Hoje, e eu quero dizer que o meu companheiro da Petrobras, o engenheiro Lourenço, falou a verdade. A construção naval que nós temos hoje no Rio de Janeiro, excetuando-se Angra dos Reis, está dedicada ao corte de navio, está dedicada a transformar um navio inteiro em sucata. É isso que nós queremos para a nossa indústria naval? É isso que nós queremos de emprego para brasileiro, para ficar cortando o navio para transformar em sucata? Nós não queremos isso. Eu quero fazer também um elogio aos companheiros metalúrgicos e aos companheiros petroleiros que estão conosco nessa batalha. Já fizemos essa batalha nos anos 90, fomos vencedores, já fizemos essa batalha nos anos 2000, fomos vencedores, estamos fazendo essa batalha agora numa situação extremamente desvantajosa, mas eu quero anunciar aqui de público, tenham certeza que mais uma vez nós seremos vencedores. Muito obrigado a todos pela paciência e atenção. Muito obrigado pela fala. Já vou aqui passar a palavra para o membro da Direção Nacional da CTB, Jesus Cardoso. Bom dia a todos, representando aqui a CTB estadual, na pessoa do Paulinho, já que parabenizar aqui a atitude aqui da nossa camarada Verônica, que há muito tempo encampou isso aqui no estado do Rio de Janeiro, e a nossa eterna combatente Jandira, que mesmo aposentada tenho certeza que ela vai estar até de bengala aqui nessa luta, porque faz parte da vida dela, e se nós homens não estamos dando conta, acho que a gente tem que chamar as mulheres para as coisas avançarem. Dizer o seguinte, nós estamos correndo contra o tempo, nós somos trabalhadores, como foi falado aqui como companheiro aqui, já teve vários momentos no país em termos de crise, e não é possível que em vários momentos do país a gente não aprendeu como sustentar esse setor naval. Não sei se os empresários que a gente traz para o setor naval é a raposa tomando conta do galinheiro, eu não sei o que acontece, que no final da história sempre o trabalhador fica com a peteca na mão segurando e os seus direitos cerceados condicionalmente. Então, o que a gente quer, nós temos pressa, já passou um ano do governo, nós tiramos o governo passado com a certeza de que o novo governo ia colocar em prática a retomada do setor naval, a retomada da soberania nacional, e as coisas não estão acontecendo, nós precisamos, dia 15, nós temos um ato e a gente espera que todo esteja convocado, porque se não botar o povo na rua, o governo não irá avançar, porque a gente tem certeza que o presidente Lula quer que avance e as coisas não avançam. A Petrobras está dominada, nós temos aqui um companheiro que falou que vai ter avanço, mas pelo jeito está dominada por gente que é entreguista, que na verdade é essa, porque se você tem um governo, você tem a direção da empresa, você tem a direção do BNDES, você tem os trabalhadores juntos e a coisa não avança, qual é o motivo? O que é que justifica? Nós temos um ano de governo com o presidente focado em ajudar, com parlamentares focados em ajudar, com trabalhadores cedendo espaço para negociar e as coisas não avançam. No nada justifica isso. Então, o que justifica é a lentidão e provavelmente nós vamos ter agora eleição, as coisas vão ficar tumultuadas no Congresso, a Jandira colocou aqui que vai tentar colocar lá, e se chegar 2025 para 2026 vai parar o país com essa crise que nós estamos vivendo de direita e esquerda, o setor naval e o setor não é de direita nem de esquerda, é do povo brasileiro, isso tem que ser entendido por ambas as partes. Nós queremos um país crescendo, não importa o governo, mas se for no governo Lula e o Lula prometeu isso e nós vamos para a rua para poder forçar esse governo, forçar esse Congresso a avançar, porque quem tem fome, como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa e nós precisamos colocar o povo na rua, porque só assim as coisas avançam. E o presidente Lula disse, eu não consigo nada se vocês não botarem a cara na rua. Então, a gente agradece aqui esse ato no ar-condicionado, mas as coisas só avançam no país se você tiver o suor do teu corpo, o suor da tua cara no meio da rua gritando, queremos um país que avance, porque um país só avança e isso não é só aqui no Brasil, não, pega os Estados Unidos, pega a China, aonde o setor naval, aonde a indústria naval é de Estado, é política de Estado, e aqui não está acontecendo isso e nós precisamos mostrar com o povo na rua, com os congressistas que são focados nisso e com o presidente que diz, e a gente sabe disso pela história dele, que quer avançar. Então, nós precisamos agora do povo na rua dizendo, queremos um país onde o setor naval tenha política de Estado, é só assim que as coisas vão avançar. Então, o Sindicato Metalúrgico do Rio de Janeiro, todos os sindicatos aqui, a CTB está focada nisso, fazer avançar, porque nós sabemos que a política, ela tem o seu tempo, mas os trabalhadores têm pressa e nós precisamos deixar a política de lado e avançar na causa dos trabalhadores, porque é assim que avança o país. Muito obrigado e a luta continua. Obrigada, companheiro José. Lembrando aqui que o ato dia 15, desculpa, o ato 10 horas, dia 15, nós precisamos ter trabalhadores na rua. Não adianta achar que as coisas vão cair do céu, porque nada nesse momento está caindo do céu e quando cai é para encharcar, é para derrubar a casa, a chuva, veja que é benéfica, está destruindo muita coisa. Então, a gente precisa ter trabalhadores na rua, porque assim o Lula vai avançar, com certeza ele quer isso. Obrigada, companheiro Jesus. Eu vou fazer um apelo aqui para o segurança, porque tem lugar aqui até para sentar ainda para as pessoas. Já vi audiência aqui, muito mais cheia. Então, eu já mandei aqui uma mensagem para o nosso presidente Barcelá, que tem 100 trabalhadores lá embaixo, a audiência foi super mobilizada, a gente não conseguiu o auditório central e acabamos tendo que fazer a audiência aqui em cima, mas ainda cabe muita gente aqui em cima. Então, eu vou fazer um apelo para o Edino, chefe de gabinete, interagir, falar aí com a direção da LERJ, para permitir as pessoas entrarem. Tem 100 trabalhadores lá embaixo, a audiência foi muito mobilizada e as pessoas que chegarem até aqui não serem barradas ali na porta. Eu vou passar a palavra agora para o representante da CUT, que é o Alessandro, da CUT RJ. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, deputada Jandira, deputada Verônica. Dizer que essa casa podia estar cheia, deputada Verônica, como foi em outubro, no lançamento da frente parlamentar. hoje nós temos 100 trabalhadores lá fora, mas temos 19 estaleiros fechados e mais de 70 mil pessoas esperando a retomada da indústria naval para se ter emprego de qualidade e salário de qualidade. A central única dos trabalhadores, eu estou aqui representando o nosso presidente Sandro César e o nosso coordenador Teseu Bezerra, que também está a caminho, mas a gente tem um compromisso, deputada, que é a retomada da indústria naval. E um dos segmentos é justamente essa nova empreitada a qual o Brasil entra, que é o fim da vida útil dos FPSO. E o Rio de Janeiro, ele tem um grande adormecido, que é o estaleiro em Auma, a qual a nossa Petrobras agora o que a gente ouve é que ele estaria sendo arrendado para a área de logística. E um dos requisitos colocados pela diretoria da Petrobras é que se tenha dique a seco. O Inhauma, ele tem um dos maiores diques da América Latina, mais de 360 metros de comprimento. A gente pode colocar ali dentro dois FPSO, o Rio de Janeiro não pode ficar fora da área de desmantelamento. O PDI da NP diz que são mais de 30 FPSO's e nós temos a diretoria jogando contra o projeto de governo do presidente Lula, que é a geração de emprego e renda no Estado. Nós precisamos, sim, e isso faz parte da Central Única, dos trabalhadores e de todas as centrais, incluindo também a CTB, a geração de emprego e renda de qualidade no Estado. Não dá, deputada, para a gente ficar amargando, já se foi o primeiro ano de governo, o presidente Lula já esteve aqui no Estado mais de três vezes, lançou o PAC-3 no Estado do Rio de Janeiro, com mais de 329 bilhões de investimentos. Nós temos o BNDES disponibilizando também recursos para a indústria naval e a gente hoje está com a indústria naval travada. A gente vê hoje a operadora MODEC que tem para mais de 16 FPSOs atuando na bacia de campos. O meu coordenador do Sindipetro NF-TZ, o Bezerra, pode falar mais sobre a questão. Mas o que a gente vê é o seguinte, as operadoras MODEC e a SBM utilizando os estaleiros brasileiros, como é o caso do Brasfels, e a gente levando a nossa mão de obra para comissionar e integrar nos estaleiros de Singapura. Isso é inadmissível, deputada. Nós temos sim, e eu como técnico da área que participei da P43, P48, P50, 52, 54, 56, plataformas que foram comissionadas e integradas aqui nos estaleiros brasileiros, dizer sim, nós temos potencial para tocar essa indústria e nós queremos. E a gente conta muito com a deputada Jandira, com a deputada Verônica, e a Central Única dos Trabalhadores, ela está à frente disso, porque nós vamos sim retomar a indústria naval com empregos e salário de qualidade. Nós queremos desmantelar aqui no Brasil e nós queremos a operação do estaleiro em Auma e que a Petrobras suspenda qualquer tipo de negociata com o estaleiro em Auma. Como o nosso companheiro da CTB disse, lá fora nós temos 100, mas nós temos mais de 80 mil trabalhadores para poder ocupar as ruas para dizer que a gente quer emprego e salário digno. Pela retomada da indústria naval Central Única dos Trabalhadores. Obrigado. Vamos agora passar a palavra para o diretor da FUP, o Joacir Pedro, nosso companheiro. Bom dia a todos e todas. Bom dia a minha esposa e a filha que hoje vieram acompanhar a audiência pública pela primeira vez. Companheiro Teseu que chegou aí, nosso diretor da FUP, coordenador do NF, o comandante Jones, Lourenço, Sérgio Leal, que ganhou do Fluminense, lá o João Miolo está triste, deputada Verônica, deputada Jandira Feghali, José Válido, meu companheiro há 45 anos de luta, o companheiro Jesus, Alessandro Trindade. Olha, nós não paramos de lutar nunca, eu estive em Brasília com a Jandira Feghali e o presidente anotou dois pontos, o vice-presidente. Naquele momento ele estava respondendo pelo presidente, o Lula estava fora do país, estava na Goiânia. A Jandira começou a falar e outros parlamentares, o Alessandro Líndio Maia, os dois pontos viraram nove pontos por pressão da frente parlamentar e dos trabalhadores. E é lamentável que este ano a Frota Nacional de Petróleo fez 74 anos. Ela foi criada em 25 de abril de 1950, antes da Petrobras. A Petrobras foi criada em 3 de outubro de 1953. Quando a Frota Nacional foi criada, ela recebeu do Conselho Nacional de Petróleo 25 navios. chegou, como o companheiro Valdi falou, a 78 navios. Nós éramos a maior frota do Hemisfério Sul, a segunda do mundo, os estaleiros aqui bombavam em construção naval e hoje, lamentavelmente, nós regredimos 74 anos. Voltamos aos mesmos números de navios de 1950. E a nossa produção de petróleo, que é no mar, que precisaria de mais de 78 navios próprios e soberanos, lamentavelmente, estamos com apenas 26 e 1 fora de combate. Então, companheiros, é primordial que nós recuperamos a Frota Nacional de Petroleiros, porque ela está com morte anunciada. E é um crime de lesa pátria acabar com a Frota Nacional de Petroleiros, porque vai acabar com os trabalhos dos marítimos, dos metalúrgicos, e não é só isso, com todos os segmentos que envolvem o setor naval, que não é só o setor marítimo nem metalúrgico, são vários segmentos que compõem a indústria naval, até o pessoal de terra que dá suporte ao pessoal de mar. Portanto, é importantíssimo e primordial a retomada da construção naval. Quero cumprimentar aqui o deputado Luiz de Maia, hoje, a Jandira Feghali, não representa o Luiz de Maia, ela representa ela mesmo, porque ela é vice-presidente da Frente Parlamentar, então ela tem autonomia para isso depois de seis mandatos. Então, eu sei a luta... Dezesseis mandatos. Não, seis mandatos, nove mandatos. Desculpe, eu tirei três, é nove mandatos. Obrigado, Jandira. Então, é uma luta constante, ela está lá no Congresso junto com a Frente Parlamentar, nós tivemos várias vezes lá, não é fácil, que nós temos um grupo lá que é contra construir no Brasil, querem construir lá fora. Então, nós temos que cobrar, sim, da Petrobras para que nós possamos recuperar a indústria naval aqui e aqueles dois navios que estão lá no estaleiro do João Miolo e do Luizinho, irmã Dulce e Zélia Gatai, que são dois navios que estão parados, eu e Jandira Feghali já fizemos um ato em Brasília para recuperar esses dois navios, e a Petrobras, a Transpetra, agora parece que está no caminho correto, já estão com os técnicos lá analisando os dois navios, irmã Dulce já estão indo no estaleiro, então é uma luta dos trabalhadores e vamos recuperar esses dois navios que é muito importante para a nossa soberania. Como o Vaido falou, não é possível o Brasil com 8 mil quilômetros de costa ter uma frota só na cabotagem e 11 navios, não é possível, e esse número de afetamento na Petrobras é um crime de lesa pátria ao povo brasileiro, é um crime a Transpetra que foi criada pela lei 9478, ela foi criada com essa para construir, navegar e operar, portanto, a Transpetra pela lei 9478 é soberana sobre a Petrobras nesse sentido, aquaviário e marítimos, portanto, nós temos que cumprir a lei 9478, a Transpetra tem que voltar a construir os navios e a Petrobras tem que deixar a Transpetra seguir o seu rumo, o que tem de gente lá contra a Transpetra lá na Petrobras não está no gibi, então nós temos que unificar a Petrobras e a Transpetra para que possamos ter uma frota soberana, portanto, vamos sim recuperar a Fronap e recuperar os marítimos que eu vejo aqui os metalúrgicos que estão aqui, que a gente está nessa batalha há quantos anos e nós tivemos lamentavelmente em 2014 nós tivemos aquela lava jato aqui que em vez de punir o CPF puniu as empresas então as empresas foram punidas as empresas de infraestruturas todas caíram e vamos dia 15 naquele grande ato lá que nós temos que botar o povo na rua para que nós possamos nos mobilizar que é até um pedido do presidente Lula que nós temos que fazer pressão nos mobilizar porque isso fortalece o governo também porque o que tem de urgente querendo derrubar o governo não está no gibi nós temos um parlamento lá que altamente oposição a esse governo então nós temos que recuperar a nossa dignidade construindo os navios tripular para o brasileiro bandeira brasileira e honrar o nosso país que é o Brasil e não gerar emprego e renda para os países lá de fora como é Singapura antigamente a frota já estava com o apelido frota nacional dos peruanos o que tinha de peruano navegando aqui no nosso litoral não estava no gibi então hoje nós temos que recuperar a frota nacional de petroleiros brasileiros bandeira brasileira tripulante brasileiro e navios construídos pelos nossos metalúrgicos que estão aí ociosos em outro segmento mas continuam qualificados e podem construir no Brasil voltaremos ser o primeiro no mundo a construir navio fazer uma política de estado e uma obra perena e para os metalúrgicos obrigado a todos eu fico feliz obrigado obrigado companheiro olha todo mundo está sendo super disciplinado falando em 8 10 minutos para concluir então vou passar agora a palavra para o secretário geral do Sinaval o senhor Sérgio Leal bom dia um prazer enorme estar com vocês novamente bom dia uma saudação especial aí aos membros da mesa particularmente a deputada Verônica pelo convite a deputada Jandira aos demais colegas que estão aqui na mesa e aos meus companheiros metalúrgicos marítimos essa turminha que eu tenho encontrado em vários eventos todos eles com esse propósito nobre de nós levantarmos a nossa construção naval e temos então uma nova retomada dos empregos e da renda no estado do Rio e de outros estados também no Brasil gostaria de levantar aqui algumas notícias boas alguma coisa boa que aconteceu a primeira delas foi aqui a notícia trazida pelo Lourenço aqui da Petrobras nosso amigo me informou aqui informou a todos nós o avanço na questão da contratação dos navios de apoio marítimo 38 navios ainda esse mês isso está sendo muito aguardado e vai revitalizar os estaleiros de médio porte porque esses estaleiros são especializados nesse tipo de construção e já demonstraram que através do ProRefam no passado que são capazes de construir e de colocar navios de qualidade comparados e melhores até do que os que se vêem lá fora em outros países então essa notícia é uma notícia boa porque revitaliza estaleiros que estão com muita dificuldade hoje em dia a questão dos estaleiros de grande porte já é realmente um trabalho mais complicado um pouco mais demorado porque dependem muito mais de ações da Petrobras no sentido de construírem esses FPCROS ou módulos em quantidade bem maior do que antigamente fazíamos e também trazido pelo Lourença essa informação de que os módulos estão sendo aumentados a quantidade e o peso três vezes mais do que antigamente do que mais mostra que há um trabalho muito maior gostei de saber também e não é novidade para mim a referência que ele fez a qualidade dos nossos navios e a quantidade a qualidade do trabalho executado nos módulos também isso não é novidade vocês trabalhadores estão cansados de saber disso que a indústria naval brasileira tem uma excelência reconhecida mundialmente quanto a produção de navios de muita qualidade não nunca tivemos nenhuma rejeição e nós no passado chegamos a exportar 93 navios para grandes países para países de primeiro mundo e isso essa linha de exportação parou mas a produção para o Brasil era suficientemente atendida e infelizmente depois de 2014 para cá nós não vimos mais um crescimento da indústria como queríamos ver mas com a ajuda de todos e esse espírito coordenado e aguerrido eu acho que nós vamos todos retomar essa indústria e ela vai voltar a ser pujante como era no passado também o Lourenço também trouxe uma informação aqui sobre a questão de garantias essa questão de garantias é muito importante porque é necessário que os estaleiros apresentem aos seus contratantes esquemas de garantia dos valores envolvidos na contratação isso é internacional e isso vale para o mundo inteiro e é importante porque é um volume muito grande de dinheiro garantias por exemplo dos contratos com o BNDES são garantias que o valor é de 130% do valor de contrato que é quase impossível para uma empresa de construção naval absorver então há necessidade muito grande de planos para que a questão da garantia seja solucionada o MDIC através dos seus grupos de trabalho está trabalhando nisso já com pareceres de consultorias do próprio governo e eu acho que esse assunto vai ser bem equacionado mas em que pese a nossa necessidade de muita rapidez de celeridade nesse processo é um processo demorado e esse assunto não é um assunto que você resolve de um dia para o outro então apesar da nossa necessidade de rapidez temos que compreender que assuntos dessa magnitude e tão vitais para que a indústria volte a crescer são realmente assuntos de maturidade um pouco mais lenta mas eu quero tranquilizar a todos que esse assunto está sendo levantado e está sendo discutido na área do governo com a presença do Sinaval com a participação de outros órgãos a questão que foi referida do desmantelamento é uma necessidade e é uma realidade há uma quantidade muito grande de embarcações e plataformas a serem desmanteladas esse desmantelamento está sendo feito no Brasil felizmente agora com essas duas plataformas que estão lá em grande queremos que continue aqui e sabemos que há uma legislação de estados como o estado do Rio de Janeiro através da da deputada Celia Jordão no sentido de que os estaleiros do estado do Rio sejam mobilizados para esse tipo de trabalho no governo federal na área do parlamento há um projeto de lei 1584 de 2021 que está em andamento e deve ser promulgado esse ano provavelmente porque já vem se arrastando há algum tempo e esse projeto de lei é favorável ao desmantelamento no Brasil para que a gente deixe de mandar para fora do Brasil esse tipo de trabalho que não é evidentemente o trabalho mais importante que os estaleiros podem fazer porque a vocação dos estaleiros brasileiros é de construção desconstruir é uma atividade que é eventual assim como o reparo de pequenas unidades ou de quantidades menores não um grande reparo que no Brasil é efetuado através da Renave mas o desmantelamento no Brasil será uma atividade que vai permitir que os estaleiros aguardem a construção os contratos de construção que realmente vão ser a redenção de todos e que vão empregar uma quantidade muito maior de trabalhadores eu me solidarizo com o pessoal dos trabalhadores que fica impaciente para conseguir isso rapidamente a construção porque sabem todos que o desmantelamento não vai ser suficiente para atender a essa necessidade de novos empregos nem mesmo uma manutenção dos empregos atuais mas nós temos que ser otimistas no sentido que esse é um nicho de mercado que a gente não pode perder e está sendo feita uma política muito correta de fazer com que haja no Brasil esse desmantelamento e essa reciclagem de navios por fim me declaro otimista com cautela porque já vi esse filme antes já tivemos várias subidas e descidas no nosso setor de construção naval o que é natural o mundo inteiro é assim os ciclos de construção naval mundiais são sucessivos a indústria cresce depois volta a decrescer e torna a voltar e assim acontece os países asiáticos para a nossa tristeza começaram a construir e não pararam e nos passaram quando nos anos 70 eu me lembro bem que a Coreia do Sul não aparecia entre os 10 primeiros construtores navais quando o Brasil era a maior carteira de encomendas mundial a segunda maior carteira mundial e a Coreia nem aparecia no ranking dos 10 no entanto é hoje uma potência no amo e a gente sabe que com políticas de governo políticas de estado principalmente e com a orientação correta e com a ajuda de todos inclusive com apoio governamental e restrito como foi citado aqui John Isaac e a legislação da Coreia e a legislação da China alguma coisa parecida com isso que nós não temos no Brasil nós poderemos alcançar níveis de excelência muito maiores e conseguir fazer então com que nossos trabalhadores tenham de volta os seus postos de trabalho que nós todos almejamos que seja assim muito obrigado parabéns a todos pela pela mobilização e pela vontade de que isso aconteça novamente obrigado obrigado senhor Sérgio Leal vamos passar agora direto a palavra para a representante da Firjan senhora Karine Fragoso gerente de petróleo e gás da Firjan bom bom dia a todos agradecer Verônica pelo convite para estarmos aqui também as palavras da deputada Jandira Feghali a todos os presentes cumprimentar o Joacir de outros tempos que nós já estivemos aqui cumprimentar o Sérgio também Felipe Peixoto a todos mais que estão na mesa Jones Lourenço dizer da satisfação de estar aqui hoje e ver ouvir melhor dizendo do Lourenço representante da Petrobras uma fala como o Sérgio colocou para a gente bem mais positiva e ainda mais impressionante propositiva muito diferente da última audiência pública que eu participei na LERJ alguns anos atrás como o Sérgio colocou a perspectiva da gente ter de fato anunciado a possibilidade de 38 embarcações para apoio marítimo e não só isso a gente avançar e conseguir avançar com os investimentos que a Petrobras hoje estuda e vem se empenhando no ambiente do hoje chamado gás lúbio antigo Comperde também é bastante salutar para a gente nós como Firjan e aí eu queria fazer só uma correção eu sou estou como gerente de Petróleo e Gás e Naval na Firjan eu nunca esqueço de colocar o Naval ali nas minhas funções a gente obviamente a gente acompanha todas as questões relacionadas ao mercado de Petróleo ao mercado de Gás e também ao Naval nós ouvimos muito do secretário Hugo Leal dizendo da necessidade de a gente ter o nosso pretinho básico e a gente acredita ainda muito que a gente vai alongar e alargar a estrada do óleo e do gás no Brasil e no Rio de Janeiro como uma atividade fundamental para a nossa economia e assim a gente vem se posicionando com relação ao gás a gente entende que o gás é uma prioridade para o Rio de Janeiro assim nós temos trabalhado fizemos e anunciamos e entregamos ao mercado uma série de estudos de posicionamentos da necessidade que nós acreditamos de agregar valor ao que nós produzimos esse eu acho que é o grande ponto como nós podemos agregar valor ao que nós produzimos seja através da cadeia do óleo seja através do encadeamento produtivo que está atrelado ao gás seja através do encadeamento produtivo que está atrelado à indústria da construção naval e obviamente eu sempre falo também que não só da construção da operação do reparo da manutenção e hoje do desmantelamento então nós temos aí a oportunidade hoje de trabalhar os três tempos assim nós chamamos do investimento momento do CAPEX da operação momento do OPEX e agora o momento do desmantelamento que é o momento do ABEX e com isso a gente tem ali a soma do Totex assim a gente aprendeu para que a gente possa ter uma visão mais macro e trazer para a indústria no Brasil uma sustentabilidade para que os vales e os picos que o Sérgio colocou aqui sejam mais suavizados a gente possa trabalhar não só na construção no reparo na manutenção e também no desmantelamento e assim a gente garante uma vida mais sustentável não só para a indústria mas fundamentalmente para os trabalhadores e trabalhadoras que estão nessa indústria com relação ao Gás Lube nós estamos junto com a Petrobras no termo de cooperação junto com o governo do estado trabalhando junto com a Petrobras para entendermos quais são os mecanismos que nós precisamos fazer para fixar o gás no Rio de Janeiro fazer com que esse gás seja de fato fundamental para que possamos atrair investimentos instalar indústrias que possam estilizar esse gás e com isso agregar mais valor nós entendemos a necessidade da Petrobras de ter uma planta de geração térmica para a utilização desse gás num aumento de vulnerabilidade ou de insustentabilidade por conta da demanda do gás mas entendemos também que da mesma forma precisamos avançar nos estudos de fixar esse gás no território do Rio de Janeiro para que a partir do Rio de Janeiro nós possamos agregar valor a esse insumo que é fundamental também foi dito aqui e só repetir nós produzimos hoje algo em torno de 150 milhões de metros cúbicos e entregamos disponibilizamos algo em torno de um terço nós não acreditamos que tenha uma resposta técnica satisfatória para que a gente tenha esse nível de reinjeção apesar de entendermos que alguns campos têm aí a presença de algo em torno de 40% de CO2 nós entendemos que temos também campos com um valor ou com um percentual bem menor de CO2 e que portanto nós precisamos também investir em tecnologia para que a gente possa de fato acessar esse gás de uma forma que seja mais atraente para nós que possamos agregar de fato valor a esse gás entender que esse gás ele não é um produto único ele se transforma em vários produtos para diversas indústrias e para diversos fins então a gente procura entender onde é que ele agrega mais valor e a gente entende que plantas petroquímicas e fertilizantes a gente tem nós temos no Brasil uma defasagem e nós precisamos atuar também nesse mercado com relação ao ambiente naval eu não vou pregar para convertidos nós entendemos a necessidade de avançarmos aqui acho que acho não acredito no que a deputada Jandira nos disse aqui mais cedo que o Rio de Janeiro precisa sim se levantar de forma coordenada com lucidez porque nós temos espaços sim a preencher e a entregar como uma indústria forte no Rio de Janeiro nós trabalhamos então por essa perenidade por essa sustentabilidade para que nós tenhamos maior equilíbrio não só no ambiente naval no ambiente de óleo nós vivemos de ciclos também no ambiente de demanda de energia vivemos de ciclos nós vivemos um ciclo que todos se lembram agora no início dessa década com a pandemia isso mexeu muito com esse mercado uma outra questão que eu trago também para vocês que eu venho colocando é que nós temos no Brasil a matriz elétrica mais limpa do mundo depois da França base nuclear portanto se de fato somos temos uma das indústrias mais limpas do mundo e precisamos precificar de forma correta essa indústria essa é uma indústria mais verde nós precisamos precificar essa indústria de forma correta para que nós tenhamos essa vantagem competitiva que nós já temos de fato colocada como uma vantagem na hora de uma compra de uma licitação na hora da decisão por um equipamento ou outro dizer também eu vou encerrar por aqui que nós como o FIRJAN como Federação de Indústrias mas também como o SENAI SESI o SESI principalmente atuando junto ao trabalhador a saúde do trabalhador e o SENAI na formação profissional nós temos sido bastante demandados na formação de novos profissionais ou seja nós temos sim um aquecimento desse mercado dessa indústria com evidências muito claras de que a indústria está precisando de novos profissionais vem buscando novos profissionais e portanto nós vamos seguir aí formando e entregando esses profissionais como o Lourenço também disse nos dá uma satisfação muito grande quando a gente vê aí nossos profissionais sendo demandados e trabalhando e alcançando dignidade através de um salário muito obrigada 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 senhora Karine nós temos na sequência mais dois inscritos depois do do subsecretário de economia do mal senhor Felipe Peixoto então nós teremos só mais dois inscritos mas eu eu vou aproveitar para fazer aqui um breve comentário antes da fala do subsecretário Felipe Peixoto em função de algumas questões que eu acho que são importantes a primeira delas eu enxergo a nossa frente parlamentar como um espaço de articulação um espaço de articulação entre poder público parlamento sociedade civil organizada movimento sindical trabalhadores e todos aqueles e aquelas que entendem que a Petrobras é um instrumento para a emancipação do povo é um patrimônio do povo brasileiro tem que estar a serviço da soberania nacional como sempre esteve ao longo desses anos 70 anos de existência da Petrobras então a gente não pode perder isso de vista teve um companheiro aqui que nos antecedeu que falou corretamente então a Petrobras é um patrimônio do povo o presidente Lula não perde uma oportunidade de reafirmar o compromisso que ele tem que o governo dele tem não é com a Petrobras com a soberania nacional e com a retomada desses empregos da indústria naval de petróleo e gás com a nossa autossuficiência então a Petrobras e o seu comando precisam estar em consonância com esse modelo de sociedade que o povo elegeu então a nossa frente parlamentar um dos seus objetivos ou o seu principal objetivo é fazer essa articulação da sociedade como um todo e mobilizar eu acho que eu não vou entrar aqui nos encaminhamentos agora mas eu acho assim nós fizemos um grande lançamento da frente parlamentar fizemos agendas assertivas aqui no estado do Rio de Janeiro relacionamos com a frente parlamentar nacional construímos documento potente mas eu acho que agora a gente tem que fazer reverberar para a sociedade ou seja fazer ato político o companheiro que colocou ali o dia 15 a gente vai ter que ir para a rua fazer ato político grande mobilizar a sociedade o conjunto do movimento sindical não é só aqueles sindicatos que tem relação direta com essa cadeia produtiva porque a cada emprego direto gerado na cadeia produtiva do petróleo e do gás a gente gera outros empregos então a indústria do comércio o comércio vai ser impactado não é a construção civil vai ser impactada então a economia do estado do Rio de Janeiro como um todo vai ser impactada e eu quis fazer esse comentário antes da fala do subsecretário Felipe Peixoto porque eu sei que posso contar com o subsecretário o subsecretário tem sido muito presente e muito atencioso atendendo o chamado da nossa frente parlamentar e eu fiz uma provocação como presidente da frente parlamentar porque se o nosso papel é o papel de mobilizar e articular a gente tem que articular no campo da institucionalidade as prefeituras do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro cumprem um papel muito importante a gente tem que ter o movimento sindical tem que ter o parlamento tem que ter a Firjan tem que ter as representações de classe temos aqui a Petrobras se fazendo presente eu quero agradecer a Transpetro se fazendo presente eu quero agradecer mas a gente precisa mobilizar também as prefeituras então nós fizemos uma provocação a prefeitura de Niterói que é uma cidade cuja economia foi profundamente marcada impactada pela indústria naval ao longo dos últimos anos então a prefeitura de Niterói se colocou à disposição para sediar uma reunião de trabalho da frente parlamentar nacional da deputada Jandira que vai estar junto conosco vai estar me dirigindo que a Jandira ela me dirige vocês sabem disso né então da deputada Jandira Vegali da deputada Verônica Lima governo do estado e prefeituras porque que eu quis fazer essa fala subsecretária porque o seu papel ele vai ser fundamental a gente precisa chamar as prefeituras do estado do Rio de Janeiro as prefeituras que são marcadamente ao longo da história né com a presença da indústria naval a prefeitura de Itaboraí tá lá virou um deserto depois do abandono da construção daquele espaço importante né da refinaria que foi abandonada nos últimos anos depois da Lava Jato então a gente tem que articular Angra tem que articular Itaboraí Niterói São Gonçalo e todas as prefeituras do Rio de Janeiro todas as prefeituras que são impactadas pela ausência dessa política pública de estado e aí a subsecretaria vai ser muito importante a gente fazer uma grande reunião e mobilizar os prefeitos porque os prefeitos tem voz as prefeituras tem peso a deputada Jandira tem muito peso a deputada Verônica ali não tem tanto peso assim porque tem só 1,53m mas as prefeituras tem muito peso então a gente precisa realmente articular não só os trabalhadores mas também as prefeituras não é porque o Rio de Janeiro tem que se fazer presente na retomada desses empregos da indústria naval de petróleo e gás passar aqui para o subsecretário Felipe Peixoto subsecretário de Economia do Mar Boa tarde a todos é prazer estar com vocês todos aqui pedir desculpas à ausência do nosso sempre secretário Gugliel que retomou o mandato do deputado do início do mês para votar matérias importantes para o Rio de Janeiro inclusive agora pela manhã está em uma reunião com o governador para tratar da questão da legislação que trata da recuperação fiscal dos estados um tema importante para o pacto federativo que está sendo tratado no Palácio Laranjeiras nessa manhã com toda a bancada federal então aqui deixo um abraço do nosso deputado a Jandira deve ter ido passando lá de manhã passou lá de vez Jandira não foi lá ainda vem pra cá vem pra cá então assim queria agradecer o convite deputada para estarmos aqui você não tem tamanho e talvez não tenha o peso físico mas tem a garra e a determinação que é necessário para fazer esse embate então é um prazer estar com você aqui com a deputada Jandira com a Karine cumprimentando essas três mulheres no mês das mulheres dispenso aqui qualquer outro comentário aos demais representantes aqui dos sindicatos e da Petrobras é só reforçar aqui da importância de que o Estado de Janeiro assume ao criar pela primeira vez na história do país uma secretaria de Estado que trata o tema da economia do mar todos já sabem mas é importante sempre lembrar que 80% mais de 85% do nosso petróleo produzido no Brasil está no Rio de Janeiro mais de 70% do gás é produzido no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro tem o berço da indústria naval e tudo que gera do ponto de vista econômico do nosso Rio de Janeiro tem alguma relação com essa indústria do mar então o governador cria essa secretaria com o objetivo de fazer essa articulação como foi bem colocado aqui pela Karine entre as diversas áreas do nosso Estado e a gente compreende entende tem feito reuniões quase que semanais com a Petrobras desse potencial que são as encomendas da Petrobras e a gente precisa ter o desafio de tentar enquanto governo do Estado como a deputada Verônica colocou aqui apoiar e organizar essa quantidade de demandas que acontecem a gente vive situações cíclicas com relação a questão da produção agora nós temos um tema novo que é um tema que eu entendo a compreensão tendo a fala de vocês aqui com relação ao que gera de impacto que é o desmantelamento das embarcações podemos falar de reciclagem de embarcações podemos falar aqui de comissionamento de plataformas e que é uma oportunidade grande para o Rio de Janeiro Rio de Janeiro não quer se transformar aqui por exemplo como alguns podem falar em algum momento no ferro velho de embarcações mas podemos sim aproveitar a oportunidade de valores de investimentos absurdos como foram colocados pela Petrobras aqui que demandarão uma quantidade gigantesca de mão de obra para poder aproveitar esse material que seria levado para outro país esse mineral que vai ser retirado as embarcações equipamentos que vão ser retirados que poderão ser aproveitados na questão de novas embarcações é importante também registrar isso e é um patrimônio nosso que muitas das vezes é lançado jogado para fora do país e a Petrobras toma uma decisão de fazer no Brasil não só por uma questão de oportunidade de geração de emprego no nosso país mas também do ponto de vista ambiental porque o nosso país tem uma legislação ambiental muito exigente e a Petrobras não quer vincular a sua imagem como a gente já viu em alguns outros países acontecendo o desmante dessas embarcações nas areias das praias e o Rio de Janeiro tem condições tem estaleiros para poder receber essas embarcações e poder fazer o descomissionamento delas temos tido uma conversa periódica também com a Petrobras com relação a questão do estaleiro em a uma que está em pós da Petrobras sobre a necessidade da gente ocupar aquele espaço com geração de emprego com novas encomendas com reparo de embarcação até mesmo com descomissionamento então o governo do estado está acompanhando esses temas nós temos hoje uma comissão chamada CDMAR que se reúne periodicamente com a participação de diversos atores da sociedade e nós temos lá diversos grupos de trabalho discutindo diversos assuntos importantes para a retomada do esternaval como por exemplo a questão da formação e qualificação de mão de obra que é um tema sempre sensível a necessidade de reciclagem de aprimoramento a gente tem um dilema aqui no Rio de Janeiro e que a gente precisa enfrentar e eu publicamente tenho cobrado sempre isso a necessidade da gente se atualizar tecnologicamente a gente vê várias encomendas sendo de embarcações sendo feitas fora do país embarcações sendo feitas em Santa Catarina e a gente precisa olhar o que está acontecendo nesses outros estados e outros países para que a gente possa trazer essa inovação tecnológica para o Rio de Janeiro tive recentemente uma conversa com o vice-governador de São Paulo e ele falando da necessidade de modernização das embarcações que fazem ali a travessia de São Paulo diversos da Bahia de São Paulo e também ali nos rios ele querendo partir já para embarcações mais modernas tecnologicamente então a gente precisa olhar o que o mundo está fazendo nós estamos no momento de falar sobre transição energética e o governo do estado abriu uma consulta pública e recebeu diversas contribuições e a gente vai ter essa transição energética também funcionando no transporte marítimo e a gente precisa acompanhar o que está acontecendo e o Rio de Janeiro precisa manter a sua história e seu protagonismo com relação a esse tema e não podemos deixar essa nova oportunidade que o nosso estado está tendo com as encomendas que estarão vindo pela frente e tenho certeza deputada que essa essa frente essa comissão e todas as ações que estão sendo desenvolvidas aqui pela assembleia vão ajudar muito não só na articulação mas também na pressão para que essas encomendas cheguem e que elas fiquem no Rio de Janeiro e que a gente tenha essa oportunidade desse novo momento do nosso país com um grande grande movimento de novas construções de reparos de embarcações e ficamos muito felizes com a notícia das encomendas que a Petrobras pretende fazer pretende fazer aqui no Rio de Janeiro tenho certeza que essa frente estará trazendo muita contribuição para o desenvolvimento do nosso estado nos colocamos à disposição para estarmos nessa reunião em Niterói inclusive a secretaria tem um escritório avançado na cidade de Niterói pela importância que a cidade tem por conta da indústria naval e estamos à disposição temos reuniões quase semanais também na cidade de Fazenda tratando de temas importantes com relação à questão da competitividade do nosso estado em relação a outros estados brasileiros com relação à questão de CMS de vários outros impostos que incidem sobre a produção naval e nos colocamos à disposição aqui de todos vocês nessa luta demonstrando aqui o papel do estado de janeiro e entender que essa atividade econômica ela é fundamental para a nossa economia Rio de Janeiro depende da economia do mar depende da indústria do petróleo do gás e a gente não pode a mais abandonar essa luta e vocês podem contar conosco sempre em prol do desenvolvimento econômico do nosso estado muito obrigado obrigado subsecretário nós vamos passar a palavra agora para o penúltimo inscrito que é o senhor Teseu presidente do Sindipetro e da direção da FUP bom dia Sindipetro Norte Fluminense boa tarde a todos companheiros companheiras cumprimento a mesa aqui em nome das minhas queridas deputadas Verônica e Jandira primeiro pedir desculpa Verônica eu vou atraser um pouco vim de campos hoje então a nossa correria não para então assim a gente infelizmente não conseguiu vir ontem quer dizer eu saí ontem daqui do Rio para ir para Campos só voltar hoje então enfim a correria é enorme Campos não tem mais voos para o Rio então dificulta pessoal assim eu vou tentar falar algumas coisas diferentes do que foi falado a gente fica muito feliz aqui com a Petrobras e a Transpetro presente na mesa Lourenço já fizemos várias reuniões Jones também porque eu acho que vai mostrando um pouco essa mudança de postura das empresas que por tempos renegaram esse debate e não fizeram o dever de casa cumprindo apenas o papel que infelizmente está no estatuto da Petrobras até hoje Jandira que é de dar lucro acionista então a gente tem uma missão de derrubar isso do estatuto da Petrobras a maior missão da Petrobras não pode ser dar retorno para acionista vimos mais uma vez na última sexta-feira sair o balanço da empresa com o lucro exorbitante o segundo maior da história em contrapartida dos investimentos muito 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 aquém do que deveria ter sido feito no ano de 2023 então eu quero falar sobre isso que apesar do resultado financeiro positivo nós não temos a mesma realidade no resultado prático das coisas a gente tem ainda afretamento rolando a torta e a direita na Petrobras inclusive com novas obras novos campos de petróleo como disse o Alessandro ainda sendo afretados nós temos que tirar esses esqueletos do armário e acabar e botar de vez um ponto final nessa história de afretamento seja de navios da Transpeto seja de navios da Petrobras ou de plataformas da Petrobras nós temos que ter plataformas próprias nossas operadas por brasileiros construídas no Brasil e a gente tem que comemorar sem dúvida os 38 barcos foram falados assim como os 4 navios da Transpeto acho que são 4 apesar de que são 15 no total então nós só temos 4 aqui no Brasil e isso é muito aquém do que a gente deveria estar planejando e projetando e por enquanto nós não temos nenhuma plataforma eu ganhei do Jones há umas 2, 3 semanas atrás um livro que eu se estiver lá acho que elas merecem ganhar o livro daquele de presente é um livro de 2013 onde ele mostra como foi a reconstrução da indústria naval nos governos Lula e Dilma e a gente tinha ali várias plataformas e navios com 80% de conteúdo local 79% de conteúdo local 75% de conteúdo local e é isso que a gente quer de volta a gente quer de volta essa realidade da construção naval forte no Brasil eu sei que é uma retomada a gente não chega do dia para a noite e fala vamos reabrir tudo não é simples assim mas ao mesmo tempo nós tivemos um trabalho grande já na frente parlamentar em defesa da indústria naval tivemos reunião com o TCU com o CGU não sei quem vai lá chama as empresas chama não sei o que vê o que está bloqueado de empresa o que não está vários dos companheiros que estão na mesa e companheiras acompanharam de perto esse debate chegamos a um relatório final e hoje não existe mais impedimento para que nós retomemos essa indústria naval só que a nossa lógica não pode ser essa mercadológica a gente tem que ter esse trabalho e aí para isso para a gente conseguir construir isso ao longo dos últimos anos e hoje só temos uma Petrobras com lucro tão alto porque o presidente Lula durante o seu primeiro governo ele tomou a decisão junto com o nosso querido ex-diretor e eterno diretor Guilherme Estrela e claro a presidenta Dilma que era ministra de Minas e Energia de forçar com que a Petrobras de fato fosse até o final na questão do pré-sal hoje a Petrobras só tem esse lucro e aí Maricá Niteróis Aquarema todas aquelas cidades que hoje ganham muito dinheiro com royalties elas só ganham esse royalties próprio Rio de Janeiro só ganham esse royalties por conta do enfrentamento que teve à época eram as replicantes do pré-sal foram 13 plataformas encomendadas em batelada até vir a Lava Jato ué pô é desculpa o impropério tá perdoado como é que pode aqui no Brasil tá querendo disputar indústria naval com o mundo inteiro e aí veio aquela encomenda nefasta do juiz ladrão com aquele monte de bandido lá que vieram de Curitiba de forma articulada direto dos Estados Unidos pra acabar com a nossa indústria infelizmente a gente criou com isso dentro da Petrobras um verdadeiro terror as pessoas tem medo de assinar qualquer coisa porque não porque meu CPF porque meu CPF porque meu CPF e se estruturou dentro da Petrobras padrões internos normas internas para bloquear que a indústria naval brasileira volte a acontecer e é esse o enfrentamento que nós estamos fazendo nesse momento não é fácil pessoal vocês viram na última semana nosso companheiro David Bacelac que eu tô representando meu companheiro David a gente colocando o enfrentamento direto ao David com investigação o David porque pediu a cabeça de gerente executivo bolsonarista nós estamos fazendo esse enfrentamento um ano e três meses de governo nós temos bolsonarista à torta e à direita dentro da Petrobras e quando o PT o movimento sindical ou qualquer outro que quer indicar alguém para uma posição estratégica são 500 milhões de dificuldades e aí você tem um banco de gente que não tem compromisso com o governo Lula com o projeto eleito nas urnas na última na última eleição em 2022 então eu faço esse registro e peço que todos que estão aqui hoje e aí os sindicatos principalmente os sindicatos mas as empresas eu lembro Jandira naquele 2014 na eleição segundo turno que nós trouxemos o presidente Lula aqui para o edifício Senado para o edifício sede da Petrobras o Edize você estava ali o tempo inteiro na faixa com a gente teve uma hora que a gente olhou assim aí começou a gritar e a Jandira a gente vai gritar de novo mas ela ia lá e gritava junto naquela luta ali e ali a gente chamou os estaleiros e os estaleiros trouxeram as pessoas para estar participando daquele ato quem construiu o ato fomos nós os trabalhadores as trabalhadoras mas as empresas vieram junto e construíram aquele ato então nós temos esse desafio de ir para o próximo dia 15 estar contando com o compromisso de todos e todas aqui presentes de estar mobilizando de conversar com as empresas de conversar com o movimento sindical de uma forma mais ampla para a gente estar mobilizando e fazer um belo ato no próximo dia 15 que é um ato de pontapé inicial a gente estava cochichando aqui a Verônica já anunciou que vamos mobilizar para conseguir fazer isso também na região onde é impactada deputada Célio hoje não está aqui mas ela tem sido sempre presente de Angra e Angra é uma exceção não está como era em 2013 2012 o estaleiro bombando como era antes mas permaneceu de uma certa forma ali com algumas obras e está com 6 mil ao invés de 10, 12 15 mil que nem eu vi vivi isso lá na época né então eu acho nós temos uma reunião na próxima quinta-feira então para mim vai ser uma correria essa semana porque eu tenho dois atos em frente à Petrobras essa semana um lutando contra o equacionamento dos nossos aposentados que tem sofrido muito com o equacionamento desgraçado que aconteceu na nossa Petros e aí o aposentado está sofrendo está morrendo e a gente vai para lá dia 13 na quarta-feira na quinta a gente vai estar em Brasília na SRI debatendo sobre os projetos de lei importantes para o Brasil na nossa visão e naturalmente nós estaremos colocando lá o projeto de lei como prioridade para os nossos deputados e senadores irem com força e gás total em nome do governo que é o projeto de lei que garante a indústria naval brasileira é esse projeto de lei que vai dar sustentabilidade para a indústria naval que aí faça chuva faça sol a gente vai ter mais garantias de que as empresas não só a Petrobras a Transpetro mas toda e qualquer empresa que queira explorar a petróleo no Brasil ele tem que ter compromisso com o povo brasileiro e vai ter que deixar aqui no nosso Brasil a construção desses projetos então estaremos quinta-feira e na sexta a gente já vai estar aqui de volta lá no edifício Senado fazendo esse belo ato que aí sem dúvida é importante o máximo de deputados estaduais o máximo de deputados federais seja lá o partido que for e a bandeira que tem então deixo nosso abraço nossa organização e sem dúvida lembrem sempre que sozinho nós não somos nada mas juntos nós somos muito mais fortes valeu pessoal muito obrigado Teseu agora a gente vai passar a palavra para o último inscrito da mesa que é o Edson de oito a dez minutos aí Edson eu vou te avisar quando estiver faltando dois minutos tá você rigorosa que eu sei que você fala pouco é sucinto não sei porque que toda vez que me dão uma palavra falam isso não sei porque bom gente cumprimentar já que nós estamos no mês da mulher né queria cumprimentar toda a mesa aqui cumprimentando a Jandira Feghali e a companheira Verônica Lima por essa grande por esse grande ato aqui por essa grande audiência pública e cumprimentar todos os trabalhadores aqui em nome da minha companheira Nádia lá soldadora lá do Estaleiro Mauá que também está no processo até hoje sem indenização está lá a companheira Nádia cumprimentando a todos os trabalhadores aqui presentes bom companheiros nós estamos numa grande luta né e essa luta não está começando né a gente está aqui com a frente parlamentar do Rio de Janeiro a frente parlamentar nacional mas essa luta né essa tentativa de retomada está vindo desde um grupo de trabalhadores que ousaram no início do ano passado fazer alguma coisa porque parecia que a gente estava parado parecia que a gente tinha desistido mesmo da indústria naval brasileira né hoje não está aqui meu companheiro olímpio do sindicato dos engenheiros mas estão os companheiros da FUP né os companheiros do metalúrgico do Rio de Janeiro companheiros do metalúrgico de Anga do Geis que eu acho que não conseguiram chegar né mas a gente está junto tá nessa luta desde o início de 2022 em meados de 2022 nós conseguimos fazer seminário né vamos dizer assim regional pelo Brasil né conseguimos fazer em três estados diferentes mas contemplando todas as regiões do Brasil onde existe a indústria naval e a gente fez o primeiro no sul do Brasil lá em Rio Grande em Rio Grande não minto desculpa o pessoal de Rio Grande mas fizemos na cidade de Porto Alegre depois fizemos em Recife em Pernambuco e o último aqui no clube dos engenheiros aqui no Rio de Janeiro que contemplou e fechou o documento e que hoje está gerando graças a Deus gerando tudo isso que a gente está fazendo aqui esse documento foi para a mão do companheiro Lula ele ainda candidato e aí ele tomou a decisão que vai voltar a Indústria Naval e a gente está aqui justamente hoje lutando por isso e continuando dizendo a ele que ainda não voltou e que a gente precisa ainda aparar várias arestas e aí é que eu quero dizer meus companheiros da Petrobras meu companheiro da Transpetro que estão aqui conosco a gente precisa aparar aresta entre nós mesmos porque como a maioria da mesa falou dentro do governo ainda tem problemas porque um diz uma coisa o outro diz outra a gente tem gerente e perdoe da Petrobras que está dizendo que não que o melhor é comparar fora mas ele está pensando enquanto enquanto gerente da Petrobras como empresa que deva ter preocupação com a população brasileira ou ele está falando em nome da Petrobras faz parte de acionista que querem lucro porque parece que é isso e a gente ainda não se acertou que como eu a Jandira Fergali né na audiência com o Alckmin esclarecemos se é depender de trabalho tem nove grupos de trabalho dentro do MDIC estarece isso para o presidente da república no então dia mas que também é ministro da mesma pasta do Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio ou seja dentro do ministério dele tem nove grupos de trabalho fazendo a redação né para a conclusão da legislação que a gente está querendo que é legislação de estado e é isso que a gente está fazendo então para fazer a legislação tem gente mas está faltando uma coisa justamente juntar esses pensamentos dentro do governo de que a gente tem que unir e unificar o pensamento e unificar o pensamento eu falei para o Alckmin assim como a Jandira nós precisamos de uma decisão política vontade tem e a vontade está com o presidente Lula o presidente Lula tem a vontade de voltar com a indústria naval brasileira assim como voltar com toda a indústria do país e a gente quer dar méritos ao que o ministério fez de revitalização da indústria brasileira mas revitalização da indústria brasileira com a indústria naval dentro porque a indústria naval não faz parte do movimento do MDIC para revitalização revitalização da indústria mas não colocou lá a indústria naval então a gente precisa colocar e aí companheiros de luta que estão sempre juntos nós precisamos de unidade nesse momento para no dia 15 começar vai ser o primeiro ato de rua mas certamente não vai ser o último então dia 15 temos que ter lotar a porta da Petrobras com o maior número de trabalhadores possíveis porque quem está aqui hoje sabe o agravo que é estar desempregado muitos desalojados porque não tiveram condição de pagar seus aluguéis estão desalojados morando na casa de parentes e aí Verônica contribuo com você se quiser eu posso estar junto sim porque o município de Niterói gente o município de Niterói é o mais afetado pelo desemprego da indústria naval no Brasil não é no estado não é no Brasil lá é direto 15 mil 60 mil indiretos a maior parte da indústria de nave peça é do município de Niterói e fecharam todas nós temos estaleiros de grande porte que tinham 1.500 trabalhadores literalmente fechados sem nenhum trabalhador caso da Aliança caso da UTC então companheiros a luta ela vai ser muito grande ela continua a gente tem que realmente movimentar porque a gente está vendo aqui o estado a gente está vendo aqui todo o setor envolvido mas não estamos vendo prefeitos de lugar nenhum nenhum dos prefeitos nem de Angra dos Reis nem de Niterói nem do Rio de Janeiro tem se envolvido nessa campanha que a gente está fazendo e eu sei Verônica que você convidou todos São Gonçalo então São Gonçalo é um problema sério porque quase 60% Edson dois minutos dos trabalhadores do setor naval são do município de São Gonçalo respirou então então gente é isso cara vamos à luta não tem jeito trabalhadores vamos continuar unidos porque tem muita luta pela frente obrigado Edson você ainda tinha dois minutos ainda para falar você que abriu mão olha aqui o companheiro Edson foi o último inscrito a gente está conversando aqui porque a gente quer tentar terminar a audiência até as 13 horas e para a gente conseguir fazer isso a gente vai abrir aqui para duas falas para falas de manifestação de perguntas também depois a primeira da mesa vai ser a deputada Jandira Feghali então eu vou chamar aqui o presidente do CRT o ex-deputado o companheiro Gilberto Palmares para fazer o uso da fala aqui na sequência o companheiro João Batista diretor do sindicato metalúrgicos aqui do Rio de Janeiro também para fazer o uso da fala essa fala vai ter que ser um pouquinho mais curta de 3 a 4 minutos eu aviso quando estiver faltando um minuto vou ser rigorosa porque pode ser que tenham outros e aí senão a gente não vai conseguir sair daqui tá bom obrigado companheiro Gilberto Palmares olha eu queria dizer que eu me chamo Gilberto Palmares e sou presidente do Conselho Regional dos Técnicos do Rio de Janeiro e vim aqui em nome dos técnicos do CRT saudar a todos sindicatos entidades patronais que estão aqui presentes saudar a mesa saudar a Jandira sem nenhuma rejeição de sida que como parlamentar traz e agita essa luta há muito tempo e permanece a deputada Verônica que mantendo a sua tradição vindo de Niterói vereadora de Niterói que tem tudo a ver com essa luta também agita essa luta aqui na casa eu queria dizer então duas coisas eu estou aqui primeiro vão me chamar de corporativo paciência eu estou aqui porque ambas as lutas que tem em Parantesca seja a luta pela defesa da Constituição Laval seja a luta que a gente também tem que falar a respeito dela do polo gás químico em Itaboraí elas são muito importantes para gerar emprego para técnicos empregos qualificados então o CRT estar presente nessa luta aqui e nas ruas se for necessário porque tem clareza de que ter essa luta aí é ajudar a gerar emprego nas mais diversas áreas inclusive para técnico que a gente chama de técnico industrial primeiro por essa questão muito imediata segundo pelas primeiras falas que vêm aqui da Jandira da primeira fala da Petrobras é o seguinte nos chamem de corporativo mas nós temos um projeto de nação o mundo avançou a era da internet um avanço gigantesco mas algumas coisas continuam sendo verdade nenhum país chegou a um estágio de desenvolvimento e desenvolvimento para nós é olhar para o conjunto da população e não para alguns segmentos sem ter investido efetivamente na educação e sem ter protegido a sua economia internamente a Alemanha não chegou a ser o que era nenhum país sem defender sem ser protecionista que é uma palavra que está fora de moda então o Brasil que é enorme que é grande que tem 210 milhões de brasileiros e brasileiras que cresceu que já é uma das principais economias do mundo não tem que ter vezes nós continuamos defendendo um projeto de nação da nação brasileira e defender projeto de nação significa defender a proteção sim inclusive do Estado há setores que são estratégicos então o CRT quer dizer se isso for postura atrasada a imprensa está aí batendo na política industrial do Lula política industrial medida atrasada medida atrasada não é a medida que pode levar a desenvolver o país e o CRT terminando da mesma forma como tem clareza de que apoiaram os companheiros do movimento sindical do setor naval que apoiaram os companheiros do movimento sindical do setor petroleiro que apoiaram as entidades empresariais que estão nessa luta é defender emprego para técnico e é defender para também aquilo que a gente continua sonhando de ter um projeto de nação um Brasil que olhe a carinho e dê dignidade aos 210 milhões de brasileiros e brasileiras CRT presente na luta com todos que aqui estão muito obrigado deputado Gilberto Palmeiros fazer uso da palavra agora o senhor João Batista diretor do sindicato metalúrgico Rio de Janeiro o eterno deputado Gilberto Palmares super quatro minutos preciso bom dia companheiros bom dia companheiras bom dia mesa companheira Joacir deputada Verônica deputada Jandira Feghali uma lutadora que acompanhou toda a trajetória no bom e no ruim da indústria naval brasileira e assim companheirada eu quero aqui primeiramente dizer o seguinte estou aqui representando o sindicato do metalúrgico porque o meu presidente Melk Zedek ele está a serviço está inclusive em Brasília e não pôde comparecer e eu na condição de diretor estou representando o meu sindicato do metalúrgico é como é rápido né deputado eu quero abrir dizendo o seguinte no primeiro discurso que o Lula fez quando entrou começou o mandato dele um dos pontos que ele focou foi o surgimento da indústria naval brasileira como já foi dito aqui já foi a segunda maior indústria do mundo e eu estou vendo o seguinte aqui tem um membro da Petrobras mas que me perdoem a Petrobras está andando na contramão do que pensa o Lula porque o Lula disse o seguinte vou só erguer a indústria naval porque a indústria naval ela hoje somaria se tivesse totalmente lotada ou seja aquecida ela estaria sustentando dando de comida a 240 mil bocas porque é 80 no emprego direto e mais a cadeia que constrói acessório bomba luva capacete e tudo então companheiro nós precisamos dizer isso para Petrobras nós precisamos dizer isso para aqueles que não tem o compromisso com o social dessa nação isso é trairagem que estão fazendo lá dentro e a gente vai estar no dia 15 lá fazendo esse ato como disse o Edson não é o não é o primeiro e nem vai ser o segundo nós vamos fazer o início de uma luta que com certeza vai ser contra a todos e contra tudo lá dentro da Petrobras então é preciso que a Petrobras saia daqui com a consciência de que o social tem que ser restabelecido dentro da indústria naval brasileira então eu quero ficar por aqui deputado eu agradeço aí e até dia 15 sexta-feira estaremos todos juntos lá para dizer a Petrobras que ela tenha o compromisso que o Lula assumiu no seu discurso de posse que foi o seu regimento da indústria naval brasileira obrigado a ele obrigado companheiro João Batista nós tínhamos dois companheiros inscritos que era o companheiro Gilberto Palmares e o companheiro João Batista então a gente já vai voltar aqui para a mesa a gente está organizando para conseguir terminar até as 13 horas a nossa audiência pública eu acho que nós vamos conseguir só registrar a presença da companheira Jaciara que é presidente do sindicato dos ambulantes aqui da capital companheira Jaciara obrigado pela sua presença eu vou passar agora a gente vai voltar para a mesa e aí aqui na mesa pode ser comentário pode ser alguma pergunta para outro componente da mesa pode ser também uma fala já de encerramento eu vou deixar todo mundo à vontade mas vou passar a palavra para todos para a gente poder indo para a reta final e vou fazer os encaminhamentos logo no final os encaminhamentos do que a frente parlamentar vai produzir aí nas próximas semanas no próximo período vou passar aqui primeira palavra para a deputada Jandira Feghali para ela fazer as considerações perguntas e propostas de encaminhamento para a frente parlamentar também bom está dando para ouvir eu liguei não liguei bom primeiro eu quero reputar como muito qualificada Verônica a reunião a audiência pública e dizer que é natural que a Petrobras seja o foco da conversa porque é a maior empresa e é ela quem é a principal armadura brasileira também portanto é natural que nesses temas gás, petróleo e navio seja a Petrobras a maior demandada dessa audiência e eu quero também dizer ao mesmo tempo que se faz a crítica também pode contar Lorenzo que é nessa sala que a Petrobras também tem sustentação e apoio no Brasil porque quem defende a Petrobras está aqui são as organizações que estão aqui os familiares de quem está aqui e as pessoas que sempre defenderam essa empresa como uma empresa brasileira que já buscaram esquartejar parte dela foi embora os seus ativos foram embora mas quem está aqui dentro é quem faz a defesa dessa empresa portanto o questionamento aqui é para a gente andar junto é para a gente andar junto e é muito importante que vocês estejam aqui nessa audiência agora eu queria por conta disso fazer três perguntas ao Lorenzo e uma a Transpetro o engenheiro Lorenzo falou que tinham embarcações sendo construídas aqui pelo que eu entendi são embarcações de apoio marítimo ou seja embarcações de apoio offshore não são embarcações de transporte embarcações que a indústria naval precisa para exercer o seu papel na cabotagem no longo curso etc então eu gostaria de perguntar quantos navios acima de 40 mil toneladas a Petrobras está encomendando para serem construídos no Brasil primeira pergunta que são navios maiores segundo você falou em conteúdo local progressivo partindo de quanto para que segmento e até quanto porque conteúdo local progressivo pode começar em 5% pode começar em 10% não sei se é para todo o setor da indústria então é importante a gente conhecer que conteúdo local é esse progressivo de quanto e para onde terceiro não sei se você tem como me responder mas a questão do PAC a Petrobras entra no PAC eu pergunto no PAC não sei se você tem condição Lourdes perguntar quantas obras do PAC serão feitas no Rio de Janeiro isso é importante porque até onde eu sei a grande maioria não está aqui quarta pergunta qual é a avaliação que tem a Petrobras do setor empresarial do Rio de Janeiro no setor naval porque tudo que eu ouvi até agora é que não dá para construir no Rio porque não tem empresário aqui que segure a onda e que dê resposta que cumpra o contrato então eu pergunto se é mais fácil isolar o Rio de Janeiro ou criar uma nova modelagem empresarial para garantir que a obra seja feita aqui no Rio de Janeiro e por fim a última questão que eu pergunto ao engenheiro é o que será feito de fato do estaleiro em a uma olha eu conheço estaleiro em a uma desde a década de 80 eu era do movimento sindical de saúde ia lá como PC do B apoiar os piquetes dos metalúrgicos na greve às 5 da manhã esse estaleiro tem um dique absurdo que outros estados querem ter e não tem e eu queria saber se ele só vai servir para descomissionamento de embarcação ou se ele de fato a Petrobras vai assumir esse estaleiro para a construção de navio a partir de obras demandadas e necessárias no estado do Rio de Janeiro e a Transpetro eu queria fazer a seguinte pergunta por que a Transpetro só tem 4 navios no seu planejamento quando a demanda é de mais de 100 navios o que a gente precisa aqui para substituir as 100 embarcações estrangeiras que circulam em águas jurisdicionais brasileiras e aqui como consideração final Verônica agradecer o teu convite colocar que a frente parlamentar nacional está muito ativa eu acabei de mandar mais uma mensagem ao agendeiro do Lula porque na minha opinião quem tem que dar esse comando é o Lula e nós temos que estar com ele para discutir esse segmento esse setor porque se ele tem esse desejo ele precisa dar esse comando para unificar o conjunto do governo e das empresas vinculadas e dizer que o Lula mesmo pediu lá atrás o seguinte pressione o governo então dia 15 estaremos juntos na porta da Petrobras para exigir que a indústria naval de fato dê a sua resposta a Petrobras então eu quero dizer que de novo Lorenzo nós aqui defendemos a Petrobras até embaixo d'água mas não deixamos de perguntar e questionar porque que as coisas não estão andando como a gente espera para um setor tão estratégico fundamental aqui no estado do Rio de Janeiro no Brasil é isso Verônica obrigada deputada vou pedir a senhora porque para todo mundo agora da mesa é colocação pergunta e consideração final para não ter que voltar vou passar aqui para o representante da Petrobras e depois para o representante da Transpetro aí ele já responde mas já é consideração final também combinado deputada Jandira primeiro eu queria pedir desculpas que eu mencionei que você era representante do deputado Linde Maia mas na realidade eu quis dizer que você é representante da frente parlamentar como representante que é e fizemos reunião junto com a diretoria da Petrobras e eu tenho ciência disso com relação às perguntas eu vou tentar responder eu não tenho todos os dados aqui deputado mas vou tentar responder eu trabalho nesse programa então eu estou inserido então vou tentar trazer as informações que eu tenho as obras que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro são de módulos de plataformas hoje notadamente em Angra dos Reis a gente tem módulos de plataformas sendo feitos a gente tem no estaleiro em São João da Barra a gente tem alguns acostamentos de embarcações são atividades menores ligadas ao desmantelamento essas são as atividades que a gente está fazendo existe uma 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 correlação com o gás lube porque a mão de obra muitas vezes é muito similar então a gente consegue eventualmente num vale de mão de obra aproveitar numa obra de refinaria boa parte dos trabalhadores que trabalham por isso que eu mencionei o polo gás lube porque a gente entende que há uma complementariedade dependendo da fase com relação a navios de maior porte no caso vou deixar para o colega da Transpetro responder as embarcações que eu coloquei que são navios não são não são barcos não são barcos não é professor Sérgio são navios de apoio marítimo são navios especializados alguns deles para comando de ROV são robôs submarinos outros são para supply vessels para fazer o vai e vem para as plataformas não são barcos pequenos são navios de médio porte mas não são navios de transporte de óleo que são os navios de maior porte mas como eu coloquei atinge um núcleo de estaleiros de menor porte que tem grande competitividade inclusive aqui no próprio estado do Rio de Janeiro tem vários estaleiros aqui que são bastante competitivos para esse tipo de navio de menor porte com relação ao conteúdo local progressivo isso está em discussão eu trouxe o elemento aqui porque eu acho que como você colocou o diálogo e o apoio é importante então a gente está aqui a Petrobras veio fizemos questão de vir aqui e trazer os elementos que a gente considera importantes então tem a discussão de como isso vai se dar mas esse item ele está inclusive no relatório da frente parlamentar porque a gente considera importante a discussão do progressivo ela fala diretamente com a competitividade da indústria e aí a gente estimula a indústria naquilo que ela é mais competitiva e de forma progressiva porque ao longo do tempo a gente entende que alianças podem surgir por exemplo o primeiro fornecedor de fora que tem interesse em fazer alguma coisa no Brasil num primeiro momento pode ser que ele não queira fazer tanta coisa no Brasil mas no momento em que se estabelece uma parceria e começa a se ganhar mais confiança na indústria brasileira a gente pode ter outros passos e galgar percentuais maiores isso aconteceu na área de equipamentos submarinos a gente tem indústria exportadora de equipamentos submarinos por quê? porque se constituiu essa confiança então a gente entende que isso é importante com relação às obras do PAC eu não vou ter o número exato aqui mas é público a gente tem isso disponível e tem a relação de todas as obras eu sei que os investimentos no estado do Rio de Janeiro eles são expressivos mas eles consideram muitas plataformas que serão instaladas aqui no Rio de Janeiro então teria que segregar quais que são essas plataformas mas eu não tenho o número fechado aqui com relação ao setor naval a nossa visão nas inspeções que nós fizemos nós fomos em 18 estaleiros ano passado ao longo do ano passado eu coordenei essa frente e a maioria dos estaleiros estão aqui no Rio de Janeiro a maior parte dos estaleiros que tem condição de atender a indústria naval estão aqui no Rio de Janeiro então até geograficamente se vê tem um estaleiro mais em cima outro mais embaixo mas aqui no Rio de Janeiro é a grande concentração de estaleiros que podem nos atender às vezes não fazendo a embarcação completa mas como tem uma indústria preparada algumas empresas por exemplo Niterói que tem condição de fazer esquides tem condição de fazer equipamentos submarinos então são outros nichos complementares mas a mão de obra a qualificação o instrumental a infraestrutura está aqui no Rio de Janeiro em grande parte com relação ao último ponto do estaleiro em A1 esse processo está atualmente em negociação eu não posso comentar detalhes desse processo mas esse processo está em negociação a Petrobras pretende dar uma uma orientação para o estaleiro em A1 esse estaleiro a Petrobras há algum tempo atrás muitos devem saber mas a gente arrendou esse estaleiro então esse estaleiro hoje está arrendado pela Petrobras e esse processo está em negociação para a gente conseguir um caminho para a continuidade do estaleiro Obrigada o senhor Lourenço só fechar desculpe que eu não vou falar de novo desculpe deputado só agradecer a todos e dizer que a gente está disponível para o diálogo eu acho que essa que é a mudança que a gente queria mostrar aqui a gente está aqui temos críticas sim mas a gente tem oportunidade de melhorar então a gente precisa ouvir vocês e entender e em função disso a gente propor melhorias internamente Obrigado 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 senhor Lourenço vou passar agora a palavra para o senhor Joane Soares representante da Transpetro Obrigado deputada Jandira Feghali pela pergunta é uma questão importante porque a Transpetro como subsidiária 100% da Petrobras e criada por força de lei no artigo 65 de quebra do monopólio do petróleo ela tem um objetivo muito claro muito claro que é operar e manter os dutos e terminais e navios da Petrobras ela é a empresa logística do sistema Petrobras para isso ela foi criada e para isso ela deveria existir ao longo de todos esses anos e o plano estratégico novo que a Petrobras e a Transpetro lançaram no período de 2024 a 2028 ele trouxe diversas questões como por exemplo o aumento da produção da Petrobras aumento da produção de petróleo pré-sal cada vez mais pujante com isso o petróleo bruto depois ele é transformado em derivados gasolina diesel etc e os derivados são também distribuídos ao longo de toda a costa brasileira felizmente nós vamos resgatar uma refinaria que vai nos tirar dessa dependência infame de derivados não adianta você produzir será autossuficiente na produção de petróleo bruto pessoal mas se a gente não é em derivados para isso precisa ter refinaria refinaria abril lima veio para garantir soberania acabar com essa dependência de derivados não adianta você exportar o petróleo bruto e importar o derivado e por último precisa transportar esse óleo que é produzido no Brasil 90% pessoal mais 90% do óleo produzido no Brasil que nos torna suficientes é produzido no mar brasileiro aqui na costa brasileira porque o Brasil não é só extensão territorial aqui no continente ele é também tem estado e território brasileiro no mar no conceito de Amazônia Azul para isso como é que você transporta o petróleo não é Lourenço da plataforma que explora que produz para a terra navio na cabotagem brasileira o plano estratégico já definiu que atendendo uma demanda da própria Petrobras a Transpetro precisava construir navios que são difíceis de encontrar no mercado tem baixa liquidez quais são os tipos de navios navios gazeiros navios tipo range de 15 mil toneladas para transporte de produtos navios da classe de medium range para 45 mil toneladas também esses navios ela tem dificuldade até para fretar às vezes e principalmente esses navios como qualquer ultra oil mesmo do mundo deputado de adirio não é só Petrobras qualquer oil mesmo tem frota própria porque que as shells da vida as exos da vida tem frota própria pessoal porque o frete marítimo varia muito o preço do petróleo ele é submetido a influências geopolíticas guerra da Ucrânia essa guerra no Oriente Médio e também uma terceira questão que fez com que a Transpetro participasse com uma encomenda com uma necessidade da própria Petrobras de 25 navios para a cabotagem brasileira é bom para ser um colchão para defender variações do frete é bom também na questão de eficiência energética a Organização Marítima Internacional o órgão regulador da ONU para navio diz que nós temos que neutralizar as emissões até 2050 e é bom para a soberania brasileira que você tem a frota própria principalmente situações de conflito que o Brasil está sujeito também são 25 navios a necessidade que foi estudada em conjunto Petrobras e Transpetro desses 25 navios deputada Jandira Fegar apenas 4 foram incorporados no plano estratégico da Petrobras para a construção e o restante em estudo nós estamos lá junto com a Petrobras cada vez mais fazendo esforço para que o restante seja também construído aqui no Brasil porque a gente acredita que a empresa ela depende e ela precisa ter uma indutora de desenvolvimento para uma sociedade justa e igualitária para todos os brasileiros estão respondendo diretamente 4 navios estão no plano estratégico o restante está em estudo obrigado pessoal agora vai ser consideração final mesmo tá a gente vai abrir aí um de um a dois minutinhos para fazer as considerações vamos aqui para o para o companheiro da Contimaf José Válido de uma a dois para dar tempo da gente fazer os encaminhamentos que tem alguns encaminhamentos que eu gostaria de fazer com a presença de todos vamos lá eu normalmente falo devagar vou acelerar a fala rapidamente se não tiver mais nenhum navio na Transpetro em 10 anos Transpetro está morto está acabado extinta segundo contra afretamento não somos contra o afretamento gratuitamente afretamento hoje na Petrobras é a maior conta do endividamento da Petrobras terceiro agradecer Sindicato Nacional de Marinheiros de Máquinas Sindicato Nacional de Cozinheiros Itaife Federação e Confederação Sindimar Sindicato Nacional dos Oficiais de Náutica Máquinas e Eletricista e aí vamos fazer o nosso grito de guerra metalúrgico marítimos os técnicos agora vem aqui a nossa fala marinha mercante Brasil Obrigado companheiro vamos passar agora a palavra para o representante da CUT o Alessandro Alô só uma questão que a gente tem uma grande curiosidade para a Petrobras a Modec é uma das operadoras que mais tem FPSO no Brasil são 14 entre a Modec e a SBM elas ultimamente elas utilizam né os nossos recursos naturais na extração por 20 e 25 anos e na hora de descomissionar eles estão descomissionando na China a Petrobras ela pode incluir isso também é uma vontade política para que essas operadoras que utilizam dos nossos recursos naturais façam o desmantelamento e o descomissionamento aqui nos estaleiros brasileiros isso é o mínimo que a Petrobras pode dar como encaminhamento e a outra situação é que dentro de todo a destruição que a Lava Jato fez o deputado da Jandira e deputado da Verônica foi no sistema S eu sou engenheiro de formação né sou formado pelo Senai falei isso para a Karina nunca trabalhei como nível superior e a Lava Jato ela destruiu o sistema S a gente tem o Senai que é o grande formador da área técnica que é o Evaldo Lotti o centro de atmosfera explosiva o simulador de lastro a Petrobras ela tem que voltar a investir em qualificação técnica porque os novos meninos de comunidade tem que ter direito a formação técnica para poder capacitar mão de obra para os estaleiros e outra aqui para todos nós como companheiro fez o grito aí da Marinha nós da Petrobras e eu como petroleiro demitido só para lembrar deputado o presidente Lula Ipojuca determinou a diretoria e ao presidente Jean Paul que faça a minha reintegração porque eu sou um demitido político de um governo fascista e a diretoria até agora não me reintegra nós temos uma premissa enquanto petroleiros que é defender a Petrobras é defender o Brasil esse é o papel da Federação Única dos Petroleiros e da Central Única dos Trabalhadores muito obrigado obrigado Alessandro vamos passar direto agora a palavra para a saudação breve do Joacir Pedro representando a FUP também vai no microfone eu queria cumprimentar a companheira Náustria mulher petroleira aqui presente então a companheira Náustria está aí conosco e defender a Petrobras e defender a Transpetra é defender o Brasil portanto a Transpetra hoje o principal ativo dela é a Frota Nacional de Petroleiros porque todos os terminais são da Petrobras e alguns foram vendidos e hoje são alugados a própria Transpetra portanto defender a Petrobras defender a Transpetra é defender o Brasil e vamos recuperar a Frota Nacional de Petroleiros gerar emprego e renda para os metalúrgicos e para os marítimos cumprimento a todos os marítimos que aqui estão estamos na luta nessa jornada e dia 15 estaremos lá juntos de mão dadas para nós forçarmos a construção dos navios e a recuperação da Frota Nacional de Petroleiros que é a unidade que eu comecei em 20 de julho de 79 portanto eu tenho o meu coração na Frota Nacional de Petroleiros Obrigado companheiro agora o companheiro da CTB membro da Direção Nacional Jesus Cardoso para a saudação final Vou ser bem breve porque o objetivo aqui dos trabalhadores é extrair algo aqui da Petrobras da Transpetra dos nossos deputados aqui fazendo a parte política e dizer o seguinte que nós vamos ficar alerta porque o companheiro aqui da Petrobras que veio prestigiar ele colocou que o Rio de Janeiro tem todos os itens necessários para produzir e na verdade a gente não produz nada ainda e a gente precisa ter pressa é um mistério isso porque na verdade todo mundo tem o objetivo o presidente tem o objetivo de fazer a frente o presidente da Transpetro o presidente do BNDES todo mundo tem o objetivo mas no final das contas as coisas não acontecem isso é um grande mistério que é onde está o Wally porque na verdade essa que é a questão e a outra questão é o seguinte parece que na Petrobras a gente não tem ninguém com aquilo desculpa aqui as camaradas com aquilo roxo para assinar mais nada porque depois inventou o negócio do Lava Jato que o CPF não pode colocar ninguém quer assinar mais nada e isso vai acabar o governo Lula e essas coisas não vão para frente então a gente precisa ter alguém lá com disposição se não for homem bota uma mulher lá que eu acho que essas coisas vão andar porque não está andando nada é isso aí obrigado companheiro vamos passar a palavra agora para a saudação breve do companheiro Edson Sindicato Metalúrgico Niterói bom ainda tem dois minutos é isso vamos lá conclua conclua gente mais uma vez agradecer o convite e dizer e dizer que em nome dos trabalhadores metalúrgicos marítimos petroleiros aqui do nosso Rio de Janeiro nós vamos continuar a luta gostaria de saber muito mais coisa aqui por exemplo qual o fim dos navios por exemplo para Transpetro para Petrobras porque sei que o navio inclusive me parece que é do BNDES os dois navios que saíram do estalheiro Mauá os trabalhadores vivem perguntando e a gente não tem resposta companheiros porque não há resposta ainda para nós trabalhadores o navio é do BNDES e isso vai ser dito na hora certa é o que eu acho isso enquanto conselheiro do fundo de maria mercante mas não sou o dono da verdade nesse país a gente continua lutando para terminar esses navios além dos navios os companheiros que sabem aqui do estalheiro Mauá tem navio também navio balsa parado dentro do rio Tietê lá em cima em Aracatuba que não foram concluídas são balsas sucrocoleiras que estão paradas e rebocadores que estão parados lá em cima que faziam parte do PROMEF também para transporte de álcool dentro do rio Tietê na parte navegável bom então é isso a gente dizer dia 15 a gente está lá agradecer Verônica mais uma vez o seu empenho e dizer que estou à disposição o que precisar estaremos à disposição os metalúrgicos de Niterói tenho certeza que os metalúrgicos do Rio de Janeiro e os metalúrgicos de Angra do Geis estarão sempre à disposição para qualquer movimento que for em defesa dessa indústria no Brasil tá bom obrigado uma boa tarde para todos vamos passar a palavra agora para o secretário geral do Sinaval o senhor Sérgio Leal uma despedida rapidinha aqui muito obrigado deputada deputada Jandira deputada Verônica pela oportunidade parabéns a todos os nossos colegas que estão aqui na mesa Jones e o Lourenço meus amigos metalúrgicos todos válido e parabéns a todos que estão mobilizados e participando desses eventos pela retomada da Constituição Naval no Brasil eu estou até falando exatamente o que está escrito ali naquela faixa amarela gostaria de dar os parabéns a todos e dizer que nós temos que continuar com essa mobilização e tentar realmente mudar a história para que a gente retome novamente a Constituição Naval no estado do Rio de Janeiro no Brasil todo esse estado é relevante para isso e nós temos vários exemplos de sucesso na Constituição Naval no estado do Rio e no Brasil todo parabéns a todos e muito obrigado pela mobilização de todos Obrigado Sr. Sérgio passar a palavra agora para a representante da Fijan senhora Karine Fragoso Obrigada é só registrar o nosso agradecimento pelo convite e parabenizar pela condução da mesa deputada a reunião aqui de todos aqui e dizer que nós estamos prontos aqui e à disposição para combater o bom combate conte conosco Obrigada Obrigado senhora Karine passar a palavra agora para o subsecretário de economia do Márcio Felipe Peixoto Primeiramente mais uma vez eu quero agradecer que é o convite deputada Verônica para estarmos aqui hoje prazer estar ao lado de vossa excelência deputada Jandira lutadoras aí da causa da defesa do nosso estado de janeiro da economia do nosso em janeiro do emprego e nos colocamos sempre à disposição aqui de todos em prol do diálogo do fortalecimento do nosso estado muito obrigado Obrigado olha antes da gente dar por encerrado a audiência pública vou fazer aqui alguns encaminhamentos da nossa frente parlamentar primeiro deles e mais importante a frente parlamentar vai estar junto mobilizando inclusive outros deputados e deputadas deputados que compõem essa frente parlamentar e deputados e deputadas que não compõem essa frente parlamentar é muito importante a gente fazer reverberar no espaço do parlamento estadual a importância da retomada dessa cadeia produtiva tão importante de petróleo gás e da indústria naval então vamos mobilizar ao máximo para o próximo dia 15 como chamaram aqui os companheiros do movimento sindical é muito importante a gente fazer reverberar porque além das audiências públicas do acúmulo que a gente vem tendo aqui é muito importante ter visibilidade nessa pauta na rua então a frente parlamentar vai estar se somando ao movimento sindical para o próximo dia 15 ser o mais mobilizado possível e a gente ter a presença inclusive de outros parlamentares de dentro da frente e que também não estejam compondo a frente mas que tem um compromisso com essa luta e com essa pauta então esse é o primeiro encaminhamento segundo encaminhamento estava conversando aqui com o Teseu e aí representando o movimento sindical a deputada Jandira Fegali que é a nossa representante do Estado do Rio de Janeiro na frente parlamentar nacional e o subsecretário de economia do mar o senhor Felipe Peixoto ou seja a quatro mãos é muito importante a gente ter a representação sindical é muito importante a gente ter a frente parlamentar nacional e é muito importante a gente ter o parlamento do Estado do Rio de Janeiro a gente precisa chamar as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro então essa presença vai ser muito importante para a gente ganhar ainda mais força nessa reivindicação é o que está faltando na minha opinião então a ideia a gente falou com o prefeito de Niterói ele deu o joinha aceitou sediar através da prefeitura de Niterói uma reunião de trabalho uma reunião onde a gente convide a Transpetro a Petrobras o movimento sindical os estaleiros a representação do sindicato dos estaleiros dos construtores a Firjan enfim os mais diversos segmentos que estão envolvidos com essa cadeia produtiva para estarem em Niterói comandados aqui pelo subsecretário Felipe Peixoto o movimento sindical deputada Jandir e nós uma reunião ampla para a gente fazer com que as prefeituras incorporem é muito importante a gente dizer nós estamos fazendo a luta a frente parlamentar está organizando mas as prefeituras também estão reivindicando e isso certamente vai fazer com que o Rio de Janeiro jogue um papel de protagonismo ainda maior do que ele está jogando nesse momento eu acho que é o que está faltando para nós uma ampla reunião de trabalho representativa lá na cidade de Niterói com a deputada Jandira Feghali e a deputada Verônica Lima movimento sindical e representação do governo do estado esse é um segundo encaminhamento tendo a prefeitura de Niterói como anfitriã das outras prefeituras acho que esse vai ser um movimento também muito importante para nós terceiro a gente vai estar encaminhando pela frente parlamentar do estado do Rio de Janeiro também porque a gente precisa levar o nosso diagnóstico o diagnóstico e o impacto do Rio de Janeiro nessa retomada porque a frente parlamentar ela tem essa visão nacional observa os estados mas tem essa visão ampla nacional da retomada nacional a gente vai ter o estado do Rio de Janeiro sendo o estado que mais vai receber aporte de recursos do PAC do novo PAC são cerca de quase 300 milhões a serem aportados no estado do Rio de Janeiro 300 milhões não 300 bilhões sendo aportados no estado do Rio de Janeiro é muito recurso e o que tem desse recurso na nossa cadeia produtiva a gente precisa entender isso então a frente parlamentar ela vai estar buscando confeccionar um pedido de audiência para o coordenador geral do PAC nacional que é o ministro Rui Costa para a gente discutir o que tem do novo PAC desses 300 bilhões para aportar para recuperar a indústria naval do estado do Rio de Janeiro e a cadeia produtiva de petróleo e gás qual é a parte que tem a gente precisa ter clareza disso além de presidente da frente parlamentar da indústria naval de petróleo e gás eu acabo metendo em mais coisas do que eu acho que devo acabei virando presidente da comissão especial de acompanhamento do novo PAC aqui do estado do Rio de Janeiro então a gente vai acabar tendo que produzir confeccionar um relatório para saber o quanto vai impactar esses 300 bilhões no estado do Rio de Janeiro na economia como um todo fiscalizar aonde isso vai estar sendo investido acompanhar a execução acompanhar as etapas e dialogar também com a nossa frente parlamentar para saber o que tem de aporte de recursos desses 300 bilhões na cadeia produtiva de petróleo óleo e gás então a gente vai estar buscando enquanto frente parlamentar legitimamente também sermos recebidos pelos ministros para entender esses investimentos aqui no estado do Rio de Janeiro e certamente vamos sempre poder contar com essa guerreira que é um patrimônio do povo do Brasil não só do estado do Rio de Janeiro que é a deputada Jandira Feghali que nessa frente ela me dirige nessa frente ela me dirige vai me conduzindo e nós vamos juntas para defender o estado do Rio de Janeiro quero muito agradecer a presença de todas as pessoas quero muito agradecer a presença aqui da representação da Transpeto da Petrobras pela escuta da Firjan do Sinaval da representante do governo do estado deputada Jandira Feghali todos os companheiros do movimento sindical vai ser dessa luta que a gente está construindo de maneira coletiva que a gente vai conseguir dar nossa contribuição para recuperar a economia do estado do Rio de Janeiro então eu vou dar por encerrada aqui a audiência dia 15 nós estamos na rua e na luta vamos fazer uma ampla e representativa reunião com todos os três poderes com o parlamento movimento sindical e prefeituras para a gente reivindicar a retomada dos empregos e a soberania nacional e a retomada dos empregos do estado do Rio de Janeiro obrigado vamos à luta e estamos desculpa tem o Teseu a deputada Jandira está informando aqui que ela conseguiu viabilizar uma importante reunião também perfeito deputada vou passar aqui para o último que é o deputado Teseu o deputado não quem sabe o dia fale pela boca de um anjo ainda vamos lá Teseu vamos lá pessoal vamos lá Teseu vamos lá desculpa quando o Teseu terminar a gente vai juntar para tirar uma foto representativa então vou pedir só para esperar ele terminar que ninguém ir embora enquanto ele não terminar a gente vai para aqui tirar uma foto com todo mundo vamos lá Teseu primeiro que eu fiquei muito animado com a audiência eu acho que a gente consegue a partir desse diálogo amplo esses encaminhamentos que são tirados é bom não tirar tantos encaminhamentos então são bons ser poucos encaminhamentos para a gente conseguir ter objetividade e foco na nossa caminhada agora mas eu saio animado porque a gente está conseguindo a partir eu não tenho como deixar de elogiar e agradecer a Verônica a Jandira que todos os fóruns que são chamados elas estão presentes sobre esse tema e a Verônica está com muita habilidade conseguindo a trancos em barrancos às vezes não consegue em Brasília no dia que tem uma audiência lá mas naturalmente o mandato aqui no Estado ele chama também a responsabilidade e tem conflito de agenda mas ela tem com muita habilidade tem conseguido fazer cumprir esse papel aqui então saiu animado acho que sexta-feira vai ser um dia importante eu também mandei umas mensagens aqui enquanto você falava os encaminhamentos já pessoal lá do do Rui para ver se a gente consegue alguns dados já desse do PAC que já facilita até a gente levar inclusive propostas o que não tiver abraçado a gente vai lá e já leva uma coisa mais coesa e direta para a gente conseguir avançar nesse tema então parabéns a todos vocês a todos nós que a gente vai conseguir retomar com todos os desafios Lourenço e o Jones aqui eu fiquei com pena dos dois que é só porrada mas assim ao mesmo tempo eles estão representando as duas empresas mais importantes para a gente conseguir retomar aí a nossa indústria naval e sem dúvida são dois que estão empenhados para construir essa nossa indústria não só retomando mas inclusive ampliando a nossa indústria naval então parabéns Verônica, Jandira e todos e todas presentes valeu obrigado olha eu estou dando por encerrado a audiência pública que convida todas as pessoas para a gente tirar uma bela foto da nossa representativa audiência pública pessoal